De Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. Tá sabendo da novidade? Agora a Rádio Sintonia Esportiva também está presente nas principais plataformas de áudio. Você pode acompanhar os programas diários da Rádio Sintonia Esportiva, os Jogos Inesquecíveis e as melhores músicas do Sintonia de Sucessos no Spotify e no Anchor. Então não perca tempo e assine já! Rádio Sintonia Esportiva no Spotify e no Anchor. Uma grande novidade pra você! Libertadores é raça. Libertadores é emoção. Libertadores é aqui, na Sintonia Esportiva. A Sintonia Campeã. RBX Filmes. Soluções em áudio e vídeo. Redes sociais. Organização e execução de eventos. Performances artísticas. Tudo isso em uma só produtora. Consulte-nos no Instagram. Arroba RBX Underline Filmes. Análises, informações e debates sobre a arbitragem brasileira e mundial com mais de 20 ex-árbitros CBF e FIFA. Siga De Olho no Apito no Instagram. Arroba De Olho no Apito. E não perca um lance. As autoridades do futebol. Barbearia, cortes tradicionais e modernos. Pacotes especiais para o dia do noivo. Conheça todos os serviços no Instagram. K.Barbearia. WhatsApp 16 997663318. K.Barbearia. Fica no Espaço K. Rua Conde Afonso Celso, 1901. Jardim América, Ribeirão Preto. K.Barbearia. Nós cuidamos da sua beleza. As grandes equipes do futebol nacional querendo uma vaga para elite do campeonato brasileiro. Brasileirão Série B é aqui na Sintonia Esportiva. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo. Basta instalar o aplicativo Rádios Net em seu celular ou tablet. É de graça. O Rádios Net é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e IOS no site radiosnet.com. Sábados e domingos, a sua rádio ferve com as emoções da Premier League, aqui na Sintonia Esportiva. Chegou o Diário do Rei. De 1º de janeiro a 31 de dezembro, os fatos que marcaram a história do maior futebolista de todos os tempos. Acidente a levantar para Pelé, escurregou na hora. Senhoras e senhores, o Leão. Taylor Leão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora sim, estamos de volta com o Bom Dia Sintonia, hoje gravado por problemas técnicos, tivemos problemas técnicos gravíssimos durante a execução do primeiro bloco do Bom Dia Sintonia, forçando a Rádio Sintonia Esportiva a colocar um backup do Bom Dia Sintonia, pedimos desculpas, pedimos mil perdões por esses problemas, mas o Bom Dia Sintonia volta amanhã, no horário normal, 10 horas da manhã, trazendo as notícias do Brasil e do mundo e também todos os detalhes dos jogos pan-americanos nesta sexta, 10 horas da manhã. Por falar em pan, vamos aproveitar e trazer mais notícias do pan nesse momento, hoje teve boliche e também teve todas as emoções do que aconteceu no polo aquático, boliche e polo aquático fizeram parte da manhã de quinta-feira, lembrando que o Brasil está brigando pelas semifinais, hoje vai ter semifinais do vôlei também nos jogos pan-americanos e também teremos mais detalhes também de outros esportes que estarão acontecendo nesse momento, canoagem, hoje tem a estreia do wrestling, ou seja, luta livre, não a luta livre que você está acostumado a ver, tipo o WWE, não, é a luta livre, é a luta olímpica que vai acontecendo nesse momento, lá no... lá no... em Santiago, nesse momento também outros grandes nomes, outros grandes esportes acontecendo nesse momento, ciclismo também destaca, triatlon, melhor dizendo, está em destaque nesse momento nos jogos pan-americanos, enfim, grandes modalidades acontecendo nesse momento e, claro, estaremos informando durante a nossa programação e hoje, em seu horário normal, 11 horas da noite, o Boletim do Pan trazendo todos os destaques do que aconteceu lá em Santiago. Bom, agora, continue conosco, porque daqui a pouquinho tem Paulistano e São Paulo ao vivo na Sintonia Esportiva, Sintonia Campeã. O Bom Dia Sintonia volta amanhã, 10 da manhã, aqui na Sintonia Esportiva. Rádio Sintonia Esportiva, três anos consagrando campeões! Rádio Sintonia Esportiva, Rádio Sintonia Esportiva, Rádio Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. Está sabendo da novidade? Agora, a Rádio Sintonia Esportiva também está presente nas principais plataformas de áudio. Você pode acompanhar os programas diários da Rádio Sintonia Esportiva, os Jogos Inesquecíveis e as melhores músicas do Sintonia de Sucessos no Spotify e no Anco. Então não perca tempo e assine já! Rádio Sintonia Esportiva no Spotify e no Anco. Uma grande novidade para você! Libertadores é raça, Libertadores é emoção, Libertadores é aqui, na Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. RBX Filmes. Soluções em áudio e vídeo, redes sociais, organização e execução de eventos, performances artísticas, tudo isso em uma só produtora. Consulte-nos no Instagram, arroba RBX Underline Filmes. Análises, informações e debates sobre a arbitragem brasileira e mundial com mais de 20 ex-árbitros CBF e FIFA. Siga De Olho no Apito no Instagram, arroba De Olho no Apito e não perca um lance às autoridades do futebol. A Biaria, cortes tradicionais e modernos, pacotes especiais para o dia do noivo. Conheça todos os serviços no Instagram, k.babiaria. WhatsApp 16997663318. K. Barbearia. Fica no Espaço K. Rua Conde Afonso Celso, 1901, Jardim América, Ribeirão Preto. K. Barbearia. Nós cuidamos da sua beleza. As grandes equipes do futebol nacional querendo uma vaga para elite do campeonato brasileiro. Brasileirão Série B é aqui, na Sintonia Esportiva. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo. Basta instalar o aplicativo Rádios Net em seu celular ou tablet. É de graça. O Rádios Net é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e IOS no site. Rádios Net.com Sábados e domingos, a sua rádio ferve com as emoções da Premier League, aqui na Sintonia Esportiva. Chegou o Diário do Rei. De 1º de janeiro a 31 de dezembro, os fatos que marcaram a história do maior futebolista de todos os tempos. São 215 páginas ricamente ilustradas e o livro retrata mais de 500 fatos sobre o rei do futebol. E você pode adquirir a mais completa biografia de Pelé com frete grátis. Basta você comprar pelo WhatsApp DDD 86988183996 86988183996 E mencione que você é ouvinte da Rádio Sintonia Esportiva para adquirir o livro a R$ 35,00 e com frete grátis. Ouça a Sintonia Esportiva e adquira o Diário do Rei com frete grátis. Diário do Rei, mais uma grande dica literária da Sintonia Campeã. Equipe Master Distribuidora de equipamentos para construção civil Andames, plataformas, rodas, sapatas ajustáveis e uma linha de produtos à pronta entrega e com o melhor custo-benefício do mercado. Siga o Instagram Equipe Master Brasil Chame pelo WhatsApp ou ligue 16 3443 0022 Equipe Master Preço justo, condições especiais e entrega rápida. K.Babearia Cortes tradicionais e modernos Conheça todos os serviços no Instagram K.Babearia WhatsApp 16 997663318 K.Babearia Nós cuidamos da sua beleza Análises, informações e debates sobre a arbitragem brasileira e mundial com mais de 20 ex-árbitros CBF e FIFA Siga De Olho no Apito no Instagram Arroba De Olho no Apito E não perca um lance As autoridades do futebol Libertadores é raça Libertadores é emoção Libertadores é aqui Na sintonia esportiva A sintonia campeã RBX Filmes Soluções em áudio e vídeo Redes sociais Organização e execução de eventos Performances artísticas Tudo isso em uma só produtora Consulte-nos no Instagram Arroba RBX Underline Filmes Boa bola pro Oscar Saiu o arremesso do Oscar Sexta de Oscar 3 Come de 3 Cai a bola de 3 pontos Um, dois, três, pontos de Colby Bryant O Brasil roubou, vai Nenê, vai Nenê, subiu e largou dentro Se vindo ao Turner, vinta pra cima do Rafa, vinha o Turner No latorra Não latorra cá Fez o passe atrás, complicado Marcelinho Ameaçou de 3 Pro Leandrinho Fez o drible Bonito Deixou no chão Foi pra bandeja A bola chorou E caiu Aqui, na sintonia... Show do basquetebol Eu tô no pick and roll, voltou Sozinho o Bob Fari, de três Bingo! Bingo! Tem mais emoção aqui, na sintonia esportiva O Bradley Curry, batendo bola Tem poucos segundos no relógio Três segundos, dois segundos Veio arremesso Nossa senhora E esse arremesso é pra poder tacar uma ducha de água fria nos Lakers Agora Tem uma boa chance, porque tinha tempo pra pensar esse arremesso Vem o James Harden, segura, carrega Vem Harden pra três Lá dentro Tem ali a pressão na saída de bola Olha o Ralford, e caiu o jogador ali no meio E perdeu a bola pra acabar o jogo Lá Bingo Holiday Fim de jogo no Garden O melhor do basquete aqui, na sintonia campeã Senhoras e senhores, o leão Taylor Leão Achou que não ia ter basquete Acho que não ia ter basquete Nesse feriadão Achou errado, otário Grande Caíto Manier Grande Bruno Cantarelli Ah, é muito bom estar com você aqui na sintonia esportiva Trazendo as emoções de mais um grande jogo Do novo basquete Brasil Estamos no ar com as emoções de Paulistano em São Paulo A capital paulista vai recebendo mais um grande jogo do NBB Nessa manhã de quinta-feira Isso mesmo, não estranhe Manhã de quinta-feira Pra você curtir aqui Aqui no... Aqui na rádio sintonia esportiva Paulistano em São Paulo É a pedida desta manhã De quinta-feira Quinta-feira é de feriado de finados Mas o basquete tá muito vivo Aqui na sintonia esportiva E com esse clima de tensão É rivalidade local Todas as emoções desse grande jogo direto do ginásio Antônio Direto do ginásio Antônio Prado Júnior Na sede Do clube atlético Paulistano Em São Paulo Mais um grande jogo entre Paulistano e São Paulo Nesse momento De um lado a equipe do Paulistano querendo chegar ao seu lugar Ao sol A equipe que é tradicional No basquetebol nacional Querendo o seu lugar também Voltando A ter o seu lugar Quem sabe numa Copa Super 8 Também garantir o seu lugar Não só na Liga Sul-Americana de Basquete Mas quem sabe garantir Vaga na BCLA E brigar pelo título Equipe do Paulistano Coisa que não acontece há tempos No novo Basquete Brasil Contra a nova sensação Do basquetebol nacional O São Paulo Que é o atual vice-campeão do NBB Bateu na trave nesse momento Mas esse ano O São Paulo quer conquistar esse título Que falta em sua galeria Claro, falta também O Mundial de Clubes de Basquete Mais um passo de cada vez Na América do Sul O São Paulo só precisa ganhar O novo Basquete Brasil Já ganhou a Liga Sul-Americana de Basquete Já ganhou a BCLA Já ganhou a Liga Ouro E o São Paulo quer também o título Do novo Basquete Brasil Nesse momento Quer o título do NBB Quer ser campeão nacional E por isso a equipe do São Paulo Vai se preparando Para mais esse grande jogo Esse jogo que pode ser decisivo Por mais que estejamos No início da temporada O São Paulo também já vê Esse jogo como decisivo Esse jogo Na cidade de São Paulo Contra um dos rivais Diretos para esse título Que é a equipe do Paulistano Faltam sete minutos Para o início da partida As equipes vão terminando Seus trabalhos de aquecimento Nesse momento Vão fazendo o seu aquecimento Nesse estante A equipe do Paulistano também Eita, agora nesse momento Tiveram duas bolas no aro Nesse momento Para o lado do São Paulo Enquanto vão terminando Os aquecimentos Aquecimento tanto De lance livre Quanto também De bolas na zona morta Nesse momento E aí o Demetrios Ferraciu Vai falando nesse momento Para a equipe do Paulistano Vamos ouvir aí o Demetrios Em alguns momentos A gente teve Um pouquinho de dificuldade A respeito da intensidade defensiva deles Até acima um pouquinho do limite Mas a gente tem que se adaptar Em relação a isso E hoje é o que você falou Nós temos que virar a chavinha De uma maneira Que a gente já tem que procurar Uma vitória dentro do campeonato Para pensar dentro do nosso objetivo Que é uma fase de classificação Em torneio internacional Aí A fala do Demetrios Ferraciu Técnico da equipe Do Paulistano Nesse momento Visando Visando o campeonato internacional Querendo uma vaga Na Liga Sul-Americana Ou talvez até na BCLA Enfim Vaga na Liga Sul-Americana Que causou Todo o caos Que está acontecendo Nas organizações Do basquete nacional Lembrando que A Confederação Brasileira de Basquete E a Liga Nacional de Basquete Que gerencia O Novo Basquete Brasil Tiveram uma cisão Ou seja Se separaram CBB e NBB Estão Separadas Nesse momento E o NBB Agora é uma liga Independente Não tem mais A chancela Do Novo Basquete Brasil Claro Ainda dá vaga Para a BCLA E também Para a Liga Sul-Americana De Basquetebol Mas a CBB Está vendo Junto a FIBA Para mudar Esse cenário E essas vagas Virem para o Campeonato Brasileiro De Basquete Que é o Campeonato gerido Pela Confederação Brasileira de Basquetebol Vamos ouvir então Bruno Mortari Nesse momento Técnico do São Paulo Falando agora No Ginásio do Paulistano Claro que vai ter dificuldade Por ser o primeiro jogo Depois de tanto tempo Mas eu acho que Daqui a uns 3, 4 jogos Ele já vai estar Perto do ideal E a gente agradece muito A volta dele Que será Extremamente positivo Para a gente Está aí Está aí então Está aí então O detalhe também E agora Só lembrando que O Bruno Mortari Estava falando Do retorno Do Do Alex Na equipe do São Paulo Nesse momento Estava lesionado E agora sim Está de volta O atleta da equipe Do São Paulo O Fred Já está por ali O Fred Que é o Mascote O Tigrão Da equipe Do Do Paulistano Já está fazendo Sua graça Ali no centro Da quadra Classificação Do NBB Primeiro colocado É o Minas 3 jogos 3 vitórias 100% de aproveitamento Primeiro lugar César e Franca Vem em segundo lugar Com 2-2 Corinthians Vem em terceiro E também com 2-2 Unifacisa Está em quarto lugar Com 2-2 Fortaleza Basquete Cearense Vem na quinta posição Com 3 jogos Com 3 jogos 3 vitórias 100% de aproveitamento Fazendo 6 pontos Nesse momento Mas por causa Do confronto direto Está no quinto lugar Em sexto Temos o R10 Score Vasco Que venceu Venceu Recentemente A equipe do Caxias Está na sexta posição Em sétimo Temos o Bauru Em oitavo No NBB Vamos só passar Rapidinho Em oitavo lugar Só completando Os oito primeiros Do novo Basquete Brasil O oitavo O oitavo lugar Fica para a equipe Do Rapaz Está tudo bagunçado Aqui Aparece uma Uma lista Aqui na Na transmissão Aqui no No Google Aparece outra Enfim Vamos seguir Paulistano Corp Vem com Mogi, Ferreira, Barbosa Vitão e Demetrio Essa equipe E o Anderson Melhor dizendo Vão estar Na equipe titular Do Paulistano No São Paulo Temos Coelho Bennett, Betinho Ansalone E Lucas Siwert Essa equipe Do São Paulo Treinada pelo Bruno Mortari A equipe do Paulistano É treinada pelo Demetrius Ferraciu E para trazer Toda a emoção Desse grande jogo Ele está de volta Senhoras e senhores O Michael Jordan Da sintonia esportiva Está de volta Nesse momento Abra o alas Porque está chegando Para infiltração Ele Para trazer todas As emoções Desse grande jogo Traga todas As emoções Dessa grande partida Marcos Fagundes O comando é todo seu No ar Marcos Fagundes Bom dia Taylor Bom dia A todos Sintonizados Da rádio Sintonia esportiva É Estamos de volta No basquete E não poderia ser melhor Do que com Basquete nacional Com o basquete Da nossa casa É sempre Muita responsabilidade Trazer as emoções Do basquete E ser chamado De Michael Jordan Para o rapaziada Da sintonia É muita Resposta Mas também É sempre Uma grande honra A atração A atração de hoje Feriadão É São Paulo E Paulistano As duas equipes Que ainda não se encontraram Nesse comecinho De NBB Ainda não ganharam Ainda não venceram Uma partida Na competição O Paulistano Vem como atual Campeão Paulista Como o Taylor Deve ter citado Um pouquinho Anteriormente E o São Paulo Aí em busca Do título Em busca Aí do título Do NBB Já foi confirmada Na BCLE Essa temporada Tá lá com Franca Com Flamengo Então as duas equipes Sem dúvidas Irão se encontrar Aí nesse começo de temporada O próprio treinador Da equipe do Paulistano Citou nesse começo de temporada Falou que estavam de ressaca Que estavam curtindo Aí do título Paulista Que foi algo inédito Deixaram o Franca Para trás Venceram o Corinthians Na final Então foi um título Muito importante Ainda mais Para essa nova safra De jogadores Da equipe Do Paulistano O São Paulo Tá 0-2 ainda Mas também deve crescer Na competição Encarou o Franca Acabou perdendo Fora de casa Encarou o Bauru Numa dela Panela de pressão Também Tomou fumo E agora vai tentando Aí a sua primeira vitória Fora de casa O São Paulo Aí Nos seus primeiros Três jogos E atuando Fora de casa Fora do Morumbi Então caso perca Já serão três derrotas Seguidas Fora de casa E um começo Nada agradável É destaque Para quem chegou Ricardo Fischer Chegou do Flamengo Grande jogador Do nosso basquete Ali a rapaziada Do São Paulo Já está pronta Betinho Coelho Ansalone Aí a equipe Do São Paulo Nos últimos preparativos Paulistano Paulistano também Conversando Ali o Anderson O Vitão Que vem jogando Muita bola Então estamos No aguardo Aí do início Da partida Justamente São Paulo E o Paulistano São os últimos Do NBB O Mogi O Mogi São José Que também Perderam Ainda não conseguindo Uma vitória Juntamente Do Cerrado Mas ainda Quem passa Lá por baixo O penúltimo E o último Colocado Quem diria rapaz Comecei de temporada Ainda É o terceiro jogo Então aos poucos As engrenagens Vão se acertando E aqui Já está quase tudo pronto A arbitragem vai subir E a laranja E teremos início Nesse feriadão Tristes para alguns Para outros É um feriado normal Mas vira que segue Vambora A laranja vai subir Ali o Ansalone Na disputa Com o Dória Com o Lucas Dória Garota Também Bom de bola Vai subir Teremos início No NBB É rapaz Se não me engano É o primeiro jogo Da temporada Da NBB Aqui na Sintonia Então vambora Levar esse jogaço A bola vai subir Lucas Dória Ansalone Um pouquinho de demora ali Subiu Começa o jogo Começa o jogo Começa a temporada 23, 24 Do NBB Aqui na Sintonia Esportiva E vambora Primeiro ataque É da equipe Do São Paulo Coelho carrega Jogou o cross Para cima do Andresson Já bagunçou Já chutou E a bola não caiu É bote Fica com o Vitão O passe Já vem no Vinícius Carrega o armador São Paulo Desperdiça o primeiro ataque Coelho na sua marcação Fica entre as pernas Ou corta a luz Do Vitão Vitão passou Lá em cima Com É o Lucas Dória Carrega Voltou no Vitão Vai na diagonal Vai para 3 E os primeiros 3 pontos Devolver Tentou ali Tirar da marcação Não conseguiu Tomou Foi um toco ali Do aro da tabela Betinho carrega ela Lança a onda E vem no bloqueio Bateu o bloqueio Betinho avança Fez a passada Contra a 2 Foi lá Dentro Tem a sexta E a falta Betinho foi para cima Tirou a marcação Subiu Garantiu mais 2 E agora terá o lance De bonificação Ele saiu levando a marcação A marcação Ele Um lance complexo Mas subiu E garantiu mais 2 pontinhos São Paulo Já assume A liderança do placar Após a bola de 3 Do Paulistano Aí Betinho Cada vez mais Evoluindo com São Paulo Já ficou no banco Agora Desfila nos titulares É que ainda O americano É recém-chegado Dominique Ainda não conseguiu estrear Dominique Coleman Mas por enquanto Betinho vai desfilando Aí o seu basquete Lá vem a equipe Do Paulistano Com o Vinícius Carrega o armador Vai jogar cross-over Para cima do Lucas Siorto Bagunçou Era pintado Jogou feito Foi lá em cima de canhota A bola não cai Está pendando o salone Sobrou no Lucas Doria Vai subir Ela chorou Mas caiu Mais 2 pontos Do Paulistano 5x5 8x15 Do primeiro quarto O jogo começa com tudo Tá lá e cá Tudo igual Mordeiro Bennett Carrega ela Vem armando O que vai se apresentar É o Betinho Saiu do corta-luz Não chutou para 3 Prefiro invasão Forçou Contra a marcação Dá uma bola Deu o bico do ar E não cai Tem rebote Da equipe Do Paulistano Vem contratar Com o Vinícius Lá vem o armador Perdão Ali é o Ferreira Fez a finta Contra o Bennett Trocou a marcação Lucas Siorto Está no mismatch Vai bagunçar Lá vem ele Não Preferiu Racionar O Anderson Veio no Vinícius Jogou o crossover Abriu Vem na diagonal Bola de fora Não cai do Ferreira Tem rebote Com o Ansalone O passe no coelho O Paulistano Desperdiça o ataque Lá vem o coelho Vai para cima Na marcação Jogou a finta Opa, balança Não, Anderson Balança não Ansalone Betinho com ela No perímetro De frente de quatro Ficou entre as pernas Jogou o crossover Estancou Arremessou Veio para três Lá dentro Betinho Começa com tudo Ala tricolor Falta mais três Oito a cinco Sete e dez No primeiro quarto Lá vem o Ferreira Abriu Está sozinho Anderson Diagonal Experimenta Lá dentro Devolve na sequência O ataque do Paulistano Bola de três também Oito a oito Bennett Infiltração na explosão dele Usa o corpo Girou Batei para cima do Ferreira Jogou o fake Tentou subir E a falta Falta marcada Para cima do Bennett Oito a oito Seis e cinquenta e um Aí a repetição do lance O Ferreira abriu Que bola, hein Betinho foi fechar ali O Dória No garrafão Deixou o Anderson Sozinho Ali no perímetro Na diagonal E ele carimbou Mais três pontos O Anderson Que está chutando aí Para pouco mais de Trinta e três por cento Mas aí sozinho Ele carimba Bennett Desperdício Primeiro lance livre A bola não cai O gole Deu aquela Sacudida Marota No aro E a bola Não caiu Bennett chutando Mais de setenta e dois por cento Nesses primeiros dois jogos Agora vem para o segundo chute E agora ela cai Deu aquela girada Aquela sambada Marota Mas caiu Nove a oito São Paulo Seis e quarenta e cinco No primeiro quarto Aciona o Ferreira Vem buscar o Vitão Está ali no perímetro Espera alguém menor aparecer Agora sim O Anderson passa no garrafão Acionado o Vitão Para cima do salão No step back Na cabeça do garrafão Voltou no perímetro Avança o Anderson Forçou Vai ter que voltar Ih rapaz Andou Andou com a laranjinha Posse do São Paulo Empananou todo ali Caiu para trás Ih rapaz Fez o que não poderia Ali o Anderson Usou o corpo Fez o step back Aí acabou perdendo o equilíbrio E a violação foi marcada Então vem com ele Vem mais São Paulo Lucas e o senhor está ali Está na ajuda Mas o coelho vai sozinho Para cima do Vinicius Aí vem o passe picado Ansaloni contra o Lucas Doria Está lá na zona morta Para dois Ele vai utilizando o corpo Vai batendo Foi para o chão O Lucas Doria E consegue cavar a falta Cava a falta Para cima do pivô do São Paulo Ali o Ansaloni Veio batendo o corpo O Lucas Doria Muito bem Soube cavar essa falta Foi batendo Foi batendo Na hora que sentiu Rapaz Aí ele se jogou O Lucas Doria Que faz parte dessa nova safra Do paulistano Rapaziada Muita boa de bola Agora vem o Vinicius no ataque O passe aqui no Lucas Seward O passe no Anderson Perdão Contra o Lucas Seward Voltou no Vinicius Contra o Alap Pivô do São Paulo Sete segundos O passe no Ferreira Vai para cima do Bennett Três segundos Vai estourar o tempo de posse Vai forçar Veio para três de muito longe Bico do Ara Vai sobrar no Vitão Disputa com o Lucas Seward E a posse é do São Paulo Não deram falta ali Então falta A posse volta a ser do paulistano Na disputa de bola Deram uma falta ali O revesso do Ferreira Bateu no Ara E socorreu o Vitor Acho que foi falta do Coelho Ali embaixo Então só Saída no fundo de quadra Ainda não estourou o limite De falta do São Paulo Nove a oito Cinco e quarenta e cinco Do primeiro quarto Vem a equipe do paulistano Vinicius Vem a buscar o Ferreira Vai bater o bloqueio O Lucas Doria Contra dois Girou Ancelone aperta Quase que ele perde a posse Três segundos Vai estourar mais uma vez Subiu no floater O Ferreira Tocou na hora e não cai Ancelone foi no quinto andar E perdeu o controle dela Mergulhou o Vitor Mergulhou o Ancelone Tem Coelho no chão Vixe É o Betinho ali Na disputa Rapaz Que bagunça Que virou ali No garrafão Nove a oito Aí para a equipe Do São Paulo Na disputa o Vitão Aí mergulha o Betinho Mergulha o Coelho Uma loucura Depois já chegou O Lucas Doria Mas a arbitragem Havia paralisado O lance E a posse É para que Aqui de frente da NBA Ele não tem o jump ball A posse Foi Não tem o pulo dois Lá vem a equipe Do Paulistano Vai carregando o Vitão Contra o Lucas E o senhor Forçou Que fake Que isso Que bola Bola linda Linda Jogou o fake Saiu da marcação Fez aquele passo zero Que eu não sou muito fã Mas já que está na regra Já que pode Utilizou Largou lá em cima Para mais dois A saída do Ancelone Com o Bennett A parte na velocidade Já avança Abriu na zona morta Seward jogou o fake Voltou no perímetro Bennett na diagonal O Ancelone chega de frente Para o aro Voltou no Bennett Aciona o Lucas Aciona o Lucas Contra a dois A marcação Dobra Forçou Arremesso Não deu Nem aro E na sequência Bate no jogador Do Paulistano Bate no Vinícius E a posse Volta a ser Do São Paulo Deu muita sorte Ali o Lucas Seward Quando ele recebeu a posse Do nada Ele se viu pressionado Contra a dois Forçou Arremesso Que não deu Nem aro Mas também Depois dessa última Jogada do Vitão Aí rapaz Bagunçou com o Lucas Seward Deixou perdidinho Betinho Forçou A bola não cai Boa A defesa do Anderson Forçou Infiltração no São Paulo Sem resultado Lá vem o Lucas Dória O passe no Vitão Quem chega Vai ser o Ferreira No meio da quadra Tem 15 segundos Para trabalhar esse ataque Contra o Lucas Seward Abriu na zona morta Vem com o Lucas Dória Vai para a três O pivô A bola não cai Tem rebote Com o Lucas Seward Ataque desperdiçado Mais um no Paulistano Lá vem Bennett Agora com mais calma Trazendo mais experiência Para esse ataque Do São Paulo Contra o Ferreira Quem vem buscar Coelho Ali o Lucas Seward tentando Se deslocar O Ansalone fazendo O corta-luz Mas o Betinho Que se apresenta Contra a marcação Do Anderson Betinho Contra dois Veio o Ansalone De frente e fora Não tem espaço Para o chute Passou no garrafão E passou errado Fica com ela o Vinícius Bota a velocidade Vai para cima do Ansalone Forçou Toco Lucas Seward Na ajuda de Sinão Rejeita o Vinícius Num Num coach to coach Rapaz Ele tomou a posse Foi para cima sozinho Bateu no corpo do Salone Mais por trás Na ajuda O Lucas Seward Rejeitou ele E lá vem o Anderson Para o Paulo Insano O ataque segue Subiu no floater Tocou no área Não cai Sobrou rebote Com o Lucas Dória A marcação Fechou em dois Lá vem na transmissão Sai da frente Bate rapaz O Vitão O Vitão O Vitão Ia vir para um pôster Meu amigo Ali passou na pegada Passou correndo Mas a marcação Do São Paulo Chegou Olha o Dória Que belo trabalho De pernas Contra dois Ali o Vitão Tentou chegar Para a cravada Mas sofreu a falta Do Ansalone Começo lá e cá Muitos desperdícios Ainda teve O jogo está rápido Jogo rápido Jogo bem Interessante O Paulo Estando Apostando Nos contra-ataques O São Paulo Também Diferentemente Da estreia Contra o Bauru Que a equipe do São Paulo Tentou Buscar esses mesmos Contra-ataques Mas acabou Sendo paralisado Pela defesa Da equipe do Bauru Principalmente Quando estava Adiantada No perímetro De três pontos Agora não Agora a equipe Do São Paulo Já começa A penetrar bem A defesa Começa a jogar bem Contra a equipe Do Paulistano Que também Joga de forma franca Joga no contra-ataque Duas equipes Que tem Nessa temporada Como ponto fraco As bolas De três pontos Por isso Esse jogo Mais corrido O Pagones O Vitão Converteu apenas Um lance livre Já vem o São Paulo Já do outro lado Lucas Silva Marcação dobra nele Bennett Está sozinho Tem que experimentar Vai para três Ele arremessa A bola não cai Tem rebote com o Vinícius Contra-ataque do Paulistano Abriu Lá vem a equipe Do Paulistano No ataque Dois pontinhos à frente Carrega ela O Vinícius Dá aquela recuada Para pegar aquela Velocidade marota Fez o passe Ali o Anderson Está na ajuda O Vitão pede Mas quem recebe É o Anderson Ele vai lá em cima Vai lá dentro Na bandeira Já mais dois Mais dois pontos Para a equipe Do Paulistano Foi na infiltração Subiu bonito Mais dois pontos Treze a nove Vantagem aí De quatro pontos Para a equipe Do Paulistano Lá vem Bennett Na marcação Está o Vitão Passa aqui um pouquinho Do lado Com o Betinho Contra o Lucas Dória Está no mismatch Dois e cinquenta e sete Betinho fitou entre as pernas Behind and back Boa defesa do Dória Simpananou todo o Betinho Contra-ataque do Paulistano Gui Abreu Na velocidade Bateu para cima Contra o Lucas Silva Bela bandeja A bola não cai Tem rebote ofensivo Com o Anderson Mais uma oportunidade Dória chegou na velocidade Vinícius Abriu Diagonal Gui Abreu Bico do Aro Não cai Vai ter mais Rebote ofensivo Sobrou no colo do Anderson Abriu na zona morta Vitão Veio para o chute Veio para três Não cai Mais rebote ofensivo Lá vem Anderson Subiu E agora falta Rapaz Três Quatro Ataques consecutivos Para a equipe Do Paulistano São Paulo Não consegue Apanhar um rebote Defensivo A bola bate No ar Sobra no Paulistano E agora A falta foi marcada Agora sem rebote Sem nada São Paulo Apenas com quatro Rebotes no jogo Até aqui Enquanto isso A equipe do Paulistano Tem doze rebotes Ela iguala Só com os rebotes Defensivos São oito Rebotes ofensivos Oito Para o Paulistano Tem time Que consegue isso Nem no jogo inteiro E é só No primeiro quarto Treze Paulistano Nove São Paulo Dois e vinte e nove Do primeiro quarto Vamos ver o Anderson Para chutar dois Lances livres Ali temos ali Algumas trocas Já na equipe Do São Paulo O Ancelano Vai para o banco Vem o Faverani Experiente Faverani E também vem O Fischer Para a partida Aí faltando Um pouco menos De dois Um pouco menos De três minutos Aí para o final Do primeiro quarto E a vantagem É essa aí Para a equipe Do Paulistano Só os dois Entraram É só os dois O mesmo Desperdiço Primeiro lance Livre O Anderson E o São Paulo Já desperdiçou Outro ataque Então vem mais Paulistano Com dois e onze Aquela recarregada Marota De repente Do nada A transmissão Muda as imagens Gui Abreu O passe Vai vir para três Não O passe no gafão Lá vem Vitão Gira contra o Bennett Na ajuda o Faverani Perdeu o controle dela Posse Da equipe Do São Paulo Então vem Tricolor Vem com o Fischer Na marcação Gui Abreu Corta Luiz E o Faverani Abriu Zona morta Coelho Pintou para três Perdeu a invasão Fez o Eurostep Voltou no perímetro Bennett O passe extra Fischer De fora Toca no aro E não cai Tem rebote Com a equipe Do Paulistano Com o Gui Abreu Um e quarenta Ele carrega O passe no gafão Já gira Sobe o Vitão Para mais dois Girou Objetivo Sabia Aonde for A laranjinha E bota mais dois Pontos Para o Paulistano E já força O Mortari A parar o jogo Aí sim Aproveitou Que estava no mismatch Com o marcador Mais baixo Que era o Fischer Ele subiu No ganchinho Garante mais dois Pontos E o tempo técnico O pedido O timeout Aí do nosso Bruno Mortari Para o jogo Faltando um Faltando menos De dois minutos Quinze Paulistano Nove São Paulo O jogo estava Bem equilibrado Mas agora Nesse finalzinho Paulistano Um pouquinho A frente É um pouquinho A frente A equipe Do Paulistano Nesse momento Mas o jogo Segue equilibrado Com muitos Contra-ataques Jogadas boas No mismatch Nesse momento Tanto da equipe Do São Paulo Quanto da equipe Do Paulistano E diferentemente Curiosamente Diferentemente Do jogo de ontem Entre Lakers E Clippers Aqui As duas equipes Estão tendo Um bom aproveitamento Nos lances livres Nesse momento Curioso Falar isso Mas Esse quesito De lance Livre Está sendo Muito bem Feito Agora Tanto pelo Paulistano Quanto pela equipe Do São Paulo Diferente Do que aconteceu Ontem No jogo Contra a equipe No clássico De Los Angeles Entre Lakers E Clippers Foram Um arremesso Na verdade Perdão Um arremesso De 4 25% Da equipe Do Do Paulistano Não está tão bem Realmente a equipe Do Paulistano Mas São Paulo Está bem Dois lances livres Convertidos De 3 Nesse momento Lembrando Que a equipe Do Paulistano Tentou arremessar 7 Bolas de 3 Acertou apenas 2 E o São Paulo Acertou apenas Uma de 5 Daí então O diferencial Para o jogo De ontem Que teve Boas bolas De 3 Convertidas Principalmente Pela equipe Do Los Angeles Clippers Mas precisamente Por um tal De Kawhi Leonard Que iria Destruir o jogo Só que bateu De frente Com o Papai Lebrão E o Papai Lebrão Simplesmente Conseguiu Conduzir a equipe Do Los Angeles Lakers Para a vitória Na prorrogação Pagões É isso Foi um jogaço De bola Ontem Prorrogação Teve de tudo Ontem Foi um jogaço De bola As estrelas Passando de 30 pontos Foi sensacional E lá vem a equipe Do São Paulo Subiu o Bennett Tentou a infiltração Não conseguiu A posse é Da equipe Do Paulistano Léo Abreu Invadiu na diagonal Carregou Gui Abreu Fez o passe Extra Vai subir Foi lá dentro O Juan Mais 2 pontos Do Paulistano Esse garoto É bom de bola Esse garoto Joga demais 17 Paulistano 9 São Paulo Faltando 33 segundos Eu para arremesso O Fischer A bola não cai Tem rebote com a equipe Do Paulistano Mais um rebote Para eles São Paulo Sem disputa De rebote Nesse primeiro quarto Só o Anderson Já tem 5 O cara vai vir Para o duplo duplo Lá vem o Lucas Dória O passe aqui Com o Léo Abreu Ele vai pedir O corta luz Que aparece É o Gui Abreu E ele recebe Recua um pouquinho Vai vir daí De muito longe Uma pedrada no ar A bola não cai Tem rebote Com o Ricardo Fischer E a falta Na sequência Faltando 8 segundos Para finalizar O primeiro quarto 17 Paulistano 9 São Paulo Faltando 8 segundinhos Para finalizar O primeiro quarto De jogo Paulistano Um pouquinho melhor Estava um jogo equilibrado Rapaziada Dando aquela amassada Marota No ar Mas no finalzinho Paulistano Principalmente nos rebotes Conseguindo trabalhar Melhor Do que o tricolor paulista Saída lateral Tayroni Olha quem está de volta Aí rapaz Um ano fora Tayroni Está de volta Vai jogar uns minutinhos Obviamente Aquela minutagem reduzida Mais o americano Está de volta Rapaz Faz horas Que o Tayroni Não pisa numa quadra Com um joguinho oficial Faz horas Saída do fundo Coelho Passa no Tayroni Subiu E a falta Marcada Faltada Marcada não A arbitragem deu desvio Ali da posse Só E a bola É do São Paulo Mais um fundo de quadra Com o Fischer Os 8 segundos Viraram 10 minutos 3 segundos Estantes Fischer Vem na zona morta Experimentou para 3 No ar Não cai Rebote Fica com o Paulistano Mas não tem tempo Para mais nada Final do primeiro quarto Final do primeiro quarto Final dos meus minutos De São Paulo E Paulistano E no ginásio Antônio Prado Júnior Quem lidera É os donos da casa Paulistano 17 a 9 Consegue a vantagem Logo no começo Deste primeiro quarto E o Paulistano Que tem o pior ataque Da competição E o São Paulo Já passando a puros Com essa rapaziada Não consegue Nem o duplo dígito De pontuação Neste primeiro quarto E olha só Que o Paulistano Está chutando Para quase 33% Apenas Já consegue Colocar uma vantagem Na casa Dos 8 pontos São Paulo chutando Para 24% Realmente Um primeiro quarto Onde a rapaziada Deu aquela amassada No ar No comecinho Mas no final O Paulistano Conseguiu Pelo menos A vantagem No placar O jogo ainda segue Bem equilibrado Como você mesmo disse Mas querendo ou não 8 pontos Para um primeiro quarto Já é Para ir para o São Paulo Ficar em alerta É para ficar em alerta Neste momento Abrindo uma vantagem De 8 pontos A equipe Do Paulistano Neste momento Principalmente Com as infiltrações Acontecendo E o buraco Que está sendo montado Principalmente Dentro do garrafão Do equipe do São Paulo Mostra a fragilidade Da equipe tricolor Diante do Paulistano Que joga De forma modesta Joga igual Como joga A equipe do São Paulo Mas ainda assim Consegue ser mais Efetivo Na quadra Ofensiva Em 2 pontos 41% De aproveitamento Para o Paulistano 5 arremessos Convertidos Em 12 tentados Contra 2 em 8 Da equipe do São Paulo 25% De aproveitamento Apenas Chute de 3 pontos Mal Para as duas equipes O Paulistano Acerta 2 bolas De 3 em 8 tentadas 25% De aproveitamento Contra 16% Do São Paulo 1 de 6 O Paulistano É mais efetivo Nas bolas Corridas Vamos dizer assim Nas bolas De bandeja E também No mid-range De 2 pontos Contra a equipe do São Paulo Que desperdiça Muitas jogadas de ataque Que tem falhas No setor defensivo Fagundes Vamos embora Para o segundo quarto É o segundo quarto Para Paulistano E São Paulo E olha quem apareceu Tairone Foi para 2 pontos E a falta Apontou para o céu Agradeceu Que está de volta E ainda converte O lance de bonificação É o Tairone Rapaz Está de volta 17 paulistano 12 São Paulo 9 e 30 Do segundo quarto O passe Léo Abreu Aciona o Gui Que vem no Juan Segura aí Segura a bronca Anderson Que se apresenta Vem um passe Na transição Gui Acionou Foi lá dentro O passe picado Errou Fica com ela Cordeiro Bennett Fischer já na velocidade Abriu na zona morta Pega Chuta Tairone Para 3 O cara Está de volta Mais 3 pontos De Tairone É o seu sexto Na sequência Sensacional Agora vem A equipe do Paulistano No ataque Com o Léo Abreu São Paulo encosta Gui Botou no Léo Contra o Ansalon Na diagonal Jogou de upstep Avançou Subiu Foi para o jumper Linda bola Para mais 2 pontos O Paulistano Subiu no arremesso 19 a 15 Fischer com ela Bateu o bloqueio O Faverani Fischer Passa de cara Faverani Voltou nele no perímetro Troca de passe ali Do São Paulo Vem o Coelho Na zona morta Para 2 Lindo arremesso Direto para a sexta Coelho Mais 2 pontos Do São Paulo Que encosta 19 a 17 O jogo parece Agora vai ficar quente Rapaziada acertou a mão 8 e 23 No segundo quarto Comecinho É o Paulistano Na frente do placar O passe na transição Com o Gui Abreu E a posse do São Paulo Não caiu na dele não Arbitragem não marca falta Deu ali que ele perdeu o controle da posse Então ataque do São Paulo Que pode igualar o jogo Linda a bola do Coelho Arremesso difícil Bem marcado E ali na sequência É rapaz O Gui Abreu Perdeu o controle dela Tentou subir Acabou perdendo o controle Então vem o Bennett Quem sabe Para o empate do São Paulo Contra o Gui Abreu 8 minutos Bennett Abriu Tayroni Diagonal Pega Chuta O cara está confiante Mas a bola não cai Tem rebote com a equipe Do Paulistano Com o Alex Já vai partir o garoto Na velocidade Passou por todo mundo Ali no perímetro Viu que não é Passar pelo Faverani Acionou o Gui Voltou no Alex Vai lá dentro o garoto Bateu na massa Faverani Não deixa invadir o garrafão dele não O passe no Juan Contra o Tayroni Foi para o jumper Bico do Ara A bola não cai Tem rebote ofensivo Com o Alex Desperdiçou Ih rapaz Reclama demais O banco da equipe do Paulistano O Coelho vai sozinha No coxa O coach Tem toco Tem defesaça Do Paulistano E agora tenta o avanço A equipe Com o Léo E o Tayroni Comete a falta A falta aí Para o Camisa Zero O Tayroni Experiente Tayroni E ali o Coelho Tentou fazer o Eurostep Mas o Gui Abril Garoto Não foi na dele E conseguiu fazer Uma ótima defesa ali E posição lateral Com a equipe do Paulistano Ali muita reclamação Reclamando demais Ali A equipe Do Paulistano Ali também O treinador O Demetrios Conrado Reclamando bastante Ali Do último ataque No arremesso do Juan Mas a posse É do Paulistano E o Arbitragem Tá falando Fica na casinha aí Meu parça Fica na casinha Eu que mando na parada Ali falando O Demetrios Só concordando É isso aí Isso aí da lateral Com o Léo Abreu Posse do Paulistano 19 a 17 7 e 32 Do segundo quarto E muita reclamação Muita demora E ali Segue o enrosco Da arbitragem Rapaz Marcação Não sei Errada Ali Demetrios E a arbitragem Vambora Saída Ferreira com ela Tá de volta A quadra Contra o Coelho Vai pra cima Da marcação Chegou o Juan Ajuda Força a troca Tá contra o Salone Tá no mismatch Vamos ver quem se apresenta Ali Aqui embaixo Com o Léo Abreu Bloqueio do Juan Já girou pra sexta Mas ele fez o passe Gui Saiu da marcação Vai lá Dentro E acaba garoto Subiu pra cravada Mas não vamos falar Que esse lance Foi cancelado Rapaz Ou foi Foi pra cima Da marcação Estancou É Foi falta de ataque Do Juan A marcação ia chegar E o Juan Deu um chega pra lá E a falta de ataque Marcada Vambora Se foi o que eu vi Aqui exatamente Bem marcada 19 a 17 Paulistano ainda Com dois pontos à frente Mas seria uma jogada Sem Fischer Passou Foi lá em cima No arremesso Bico do aro Faverani No rebote ofensivo Voltou no Fischer Zona morta Pra três Toca no ar e não cai Tapia no Faverani Mas fica com ela A equipe do Paulistano Com o Juan Já bota a velocidade Já vem Ferreira no ataque Fintou Voltou no perímetro Exitou um pouquinho Vai chegar o bloqueio do Alex Ele utiliza Ferreira Três segundos de posse Ele continua ali Número a quadra Pra cima do Tayrone Vem aqui embaixo Com o Gui Abreu Segue o Paulistano No perímetro Sem criar muito Ferreira Três segundos Vai estourar Bloqueio do Juan Contra o Tayrone Fechou a marcação Forçou pra três Com apenas um dos pés A bola não cai Tem bate ofensivo com o Alex O Gui foi buscar Gui foi lá dentro Na infiltração de Canhota Que bola Mais dois Paulistano Linda a bola Do outro lado Já tem o Coelho Também na infiltração A imagem focou no Gui E quando voltou Já tinha um Coelho Lá em cima também 21 a 19 6 e 10 Ferreira Tô passando a marcação E utilizou o braço A carga foi feita Falta de ataque Do Ferreira E a posse É do São Paulo Experiente O Faverano Encostou ali Aí o cara Pra fazer aquele drible Muitas das vezes Utiliza o braço Pra criar espaço E aí não pode Falta de ataque Aí a bola de Canhota Do Gui Do outro lado Já tinha um Coelho Experto Tava pronto Pra jogada E subiu pra mais Dois pontinhos Também Pro São Paulo O jogo cresce O jogo fica mais quente Neste segundo quarto Vambora O Demetrio Segue reclamando Rapaz Segue reclamando Daqui a pouquinho Vai sobrar uma técnica Aí Fischer com ela Seis minutos Do segundo quarto Ficha a fita O Faverano fez o bloqueio E agora do nada A transmissão me coloca A classificação Da NBB Mas a falta De ataque do Faverano Deu pra ver Diga lá Teila Pra completar A classificação Ainda tá errada Pra completar ainda Maravilha Aí saída Lateral Com a equipe Do Paulistano O passe do Vinícius Reposição Com o Ferreira Dois pontos a vantagem Bloqueio do Juan Ferreira Na transição Juan Vai subir de canhota A bola não cai Pega o seu próprio rebote E a falta Marcada Falta marcada Aí contra A marcação Do São Paulo Juan O garoto subiu E a falta bem marcada Juan que fez parte Do elenco do Cerrado Um bom tempo É um garoto prodígio Joga muita bola Vamos ficar de olho Ele subiu Contra dois A canhota não caiu O rebote também Não caiu E sobrou mesmo Pra falta E pra chutar Aí dois Lanços de livros O rua Segue o Paulistano A frente Do placar 21 a 19 Lembrando que Hoje tem mais NBB Não aqui na Sintonia Campeã Mas às sete e meia da noite Você acompanha Unifaciza E Bauru Então vai passar Até no canal Do YouTube Do NBB Então fica de olho Com a equipe do Bauru Jogando muita bola Aquele Alex 43 anos de idade Parecendo um garoto Rapaz Voando Jogando muita bola Tá maluco É E também Dando Dando ênfase Também pro clássico Carioca Que vai acontecer No sábado Três da tarde Botafogo e Vasco Com transmissão De TV aberta Mas agora são muitos Gênios da lâmpada Também Pra marcar o jogo No mesmo dia Da final Da Libertadores Segurança total Pros torcedores Do Botafogo e do Vasco Lá na quadra Da Tijuca O Pagundes Como sempre Muito bem organizado Sempre pensando No torcedor É uma maravilha E aqui vem Paulistano No ataque Carrega o Ferreira Filho entre as pernas Quem vem buscar O Vinicius Tá de volta A quadra O bloqueio O do Vitão A equipe volta Do Paulistano Lá vem Ferreira Passou agora Contra o Faverano Vai lá no meio da quadra Recua um pouquinho Ele estanca Experimenta pra três Boa defesa do pivô Chegou bem Contestou legal O pivô do São Paulo O Bennett na infiltração O que é isso? Que bola Sai da frente É explosão pura O Bennett Mais dois pontos Pro São Paulo Agora quem vem É o Ferreira Segura ela O Quarta Luz Abriu no Brunão Zona morta Sai da frente Brunão bateu Pra cima no Lucas Senhor Tu passa no Gafão Vai subir o Vitão De canhota O Gafão do São Paulo Deu bobeira Mais dois pontos Pro Paulistano 24 a 21 O Bennett com ela Chegou o bloqueio Do Lucas Seward O Bennett Ih rapaz Que passe foi esse Mas o Seward Conseguiu ir atrás Faverã de frente Pro Aro Coelho com ela 4 e 30 Coelho avança Boa defesa Jogou crossover Encarou dois Forçou Bela Defesa Mais a falta Marcada Ali da Do Da defesa Do Paulistano Ele é infiltrado Ele forçou contra dois Aquela jogada Mais forçada Do que tudo Ali o Belo O passe do Brunão Rapaz Encontrou Vitão É só time do Zinhão Aqui Só cara grande E aí a falta Na sequência Do Coelho Lá vem Fischer Pra cima do Brunão Tentou infiltrar Girou Foi lá dentro O garrafão O toco Do Brunão Tocasso Aqui não se cria Não Fischer E depois A falta Foi marcada Na sequência Da jogada Foi a falta Do Fischer É o Boa Foi a falta Do Fischer A primeira falta Do Fischer Que ele subiu E o Brunão Rapaz Rejeitou Legal E depois O próprio Fischer Acabou cometendo a falta Saída com o Ferreira No passe No Vinícius Lá vem mais Paulistão Nessa reta final Do primeiro tempo 24 a 21 Se sustenta Em uma posse de bola Vantagem Quem vem é Brunão Bloqueio Do Vitão Carregou ela O Brunão Vai vir o passe No garrafão Não Teve que encontrar o Juan Cabeça do garrafão Vai bater pra dentro Utilizou o corpo Contra o Ansalone Fica no chão E sai mostrando Os músculos Deixou o Ansalone No chão Rapaz O Guri Jogando muita bola Lá vem o Fischer Invadiu Passe atrás Faverani Foi pro jump A bola não cai Não era nem o Ansalone Coitado do Ansalone Rapaz Olha eu dando a porrada Pra ele Foi pra cima do Vitor Faverani Agora vem a equipe Do Paulistano São Paulo desperdiçou o ataque Lá vem Vinícius O passe Ali no Brunão Encontrou o Juan Cabeça do garrafão Contra o Faverani Voltou Brunão Serve o Vitão Que já vai girar Bota mais um ganchinho Na conta dele Jogando demais Paulistano abre 7 pontos Da frente Vitão dos cestinhas Da equipe Ou melhor É o cestinha Com 12 pontos O Vitão Jogando demais 28 a 21 Faltando 3 E 21 Pra finalizar O segundo Quarto Primeiro tempo Ó o Vitão Rapaz Sabendo onde tá a cesta Sabendo onde pôr A laranjinha Girou Já foi agressivo Depois a falta Do Ferreira Contra o Bennett Já está no bônus A equipe Do São Paulo Aí então Ou melhor A equipe do Paulistano Então leva o São Paulo A dois Lances livres Apesar da falta O jogo esquentou O São Paulo Tenta buscar A Paulistano ainda A frente O jogo ficou um pouquinho Melhor né É ficou melhor Ficou mais interessante Com a entrada Do Tayroni também A equipe do São Paulo Começa a ganhar altura Não só altura Mas também muita mobilidade É incrível Como o Tayroni Sabe se mexer Dentro de quadra Tem versatilidade Não só na área pintada Mas sabe trabalhar Muito bem No perímetro Mete bolas de 3 E deu esse upgrade Para a equipe do São Paulo O próprio Bruno Mortari Falou que Era excelente Essa volta do Tayroni Que ele já era Já está sendo muito bem-vindo Nesse retorno E agora Vai mostrando Um outro São Paulo Uma outra cara Para o São Paulo Nesse segundo tempo Fazendo essa dupla Com o Cordeiro Bennett Que está Consagrada no NBB Desde os primórdios Do novo basquete Brasil Essa dupla Tayroni e Cordeiro Bennett Jogando demais Agora com a camisa Do São Paulo Fagodes É isso Tivemos uma falta técnica Para o lado do São Paulo Que foi cobrada Pelo Paulistano Converteu E agora o Bennett Chuta os dois nossos livres Converte o primeiro Converte o segundo Teve uma confusão Ali Aí foi marcada A falta técnica Ali Para os bancários Do São Paulo Para a comissão Do São Paulo E converteu O Ferreira Então aumenta a vantagem Na verdade Pela equipe Paulista Lá vem eles Lá vem o passe do Vinicius Contra o Juan O passe de costas Subiu o Brunão E a falta marcada Falta marcada Ali para cima do Brunão Que passe do Juan Experimentou um passe Mais ousado Um passe mais bonito Conseguiu mais a falta Para cima do Brunão Foi marcada Só corrigir Já tivemos transmissão Do NBB Então começou a temporada Para mim apenas Já teve o primeiro jogo Bauru e São Paulo Tivemos a abertura Do NBB Aqui na sintonia Com o Bauru Vencendo o tricolor Paulista Então retira o que eu disse Lá no começo Já começou a temporada No NBB Para a sintonia esportiva Diga lá Teve É E começou Sob pressão Porque o jogo Aconteceu na panela De pressão Com vitória do Bauru Com mais de 20 pontos De diferença Contra o São Paulo Uma partida realmente Soberba Da equipe Do Bauru No ginásio Panela de pressão Confesso que eu gosto Desse nome Esse nome é legal Panela de pressão É bem interessante E botou pressão No São Paulo Que agora está na obrigação De voltar à temporada Então tudo teve pressão Nesse jogo Entre o Bauru E o São Paulo E é bacana O nome é bacana Para o ginásio Ainda mais que o ginásio Do Brasil São pequenininhos São mais fechadinhos Aquele espetáculo Da NBA Que a gente conhece Então panela de pressão Bem fechadinha Um negócio Bem bacana E o Bauru Representa Sempre jogando Com muita intensidade E sendo liderados Por um tal De Alex O Babo E o cara tem mais de 40 anos O cara está jogando Muita bola ainda Então uma equipe Muito boa do Bauru Vamos ficar de olho Não sei se chega A uma final Se chega a uma semifinal Mas é uma equipe Que vai dar trabalho Aquela equipe Que certeza Ali vai disputar Com os grandes Então vamos ficar de olho Na equipe Do Bauru O jogo segue parado Ih rapaz Tem um torcedor Com a camisa do Manchester Triste ali Rapaz Só acompanhando o jogo O cara tem coragem De meter uma camisa dessa ainda Oh meu Deus Depois de mais uma Aquela cara assim O Fagodes Aquela cara do Nada mais me frustra Nada mais me dói Nada mais Ele põe aquela camisa depressiva E sai pra qualquer canto Depois de mais uma eliminação De ontem Ih rapaz Não é fácil Não é fácil Eu compartilho Do mesmo sentimento Que ele Mas vamos embora Vamos focar aqui no basquete Cheio de tristeza Brudão Arremessa pelo lance livre E guarda Vem pro segundo Brunão Ali rapaz De olho no rebote Chuto A bola chorou E não cai Ih Mas eu vou ver O garrafão de São Paulo Só que o Juan Errou a bandeja Tava debaixo do ar E pegou o rebote ofensivo Mas não converteu E vem São Paulo Coelho Tayroni Buscou aqui o Lucas Sir Na diagonal O Fischer tem se deslocado A marcação O Vinícius tá apertando Tá mordendo O armador do São Paulo Tayroni Contra o Juan O Juan deu uma carcada Ali no Tayroni Levou ele pro chão E a falta marcada 32 Paulistano 23 São Paulo Então o momento do Tayroni Chutar aí Dois Lances livres Faltando 2 E 16 Pra encerrar Aí O segundo Quarto Primeiro tempo De partida No Antônio Prado Prado Júnior Como havia dito antes Hoje tem mais NBB Unifaciza E Bauru Onde também teve um jogaço Entre Vasco e Caxias Marquinhos jogou muita bola Guardou 21 pontos É o Marquinhos rapaz Acionou com a equipe da Argentina Daí voltou de repente Aí fechou com o Vascão Que tá de volta na elite Do basquete nacional E ontem conseguiu uma grande vitória Contra o Caxias O Marquinhos jogando muita bola Guardando 21 pontos Outro experiente também Do NBB Como é bom ver o Marquinhos jogar a bola Rapaz E aí o Tayroni Descordiza o primeiro lance livre A bola não cai Vem pro segundo e último da jogada Tayroni Respira fundo Vem pro chute E a bola também não cai Bateu no aro E subiu Rebote fica com o Paulistano Vem Vinicius no ataque O armador carrega ela Contra o Fischer 2 e 7 Ele é uma jogada Vai vir o bloqueio Não Passa no Gafão Dória Pegou o Vitão Chutou E guarda mais uma O cara tá assim Rápido e prático Vitão Mais dois pontos É pegar e chutar Tayroni No Gafão Forçou E forçou demais Só que acabou andando Foi levado no corpo Foi invadindo Acabou tirando os pés do chão E a andada foi marcada Violação do São Paulo Paulistano coloca mais de 10 pontos Na frente no finalzinho No primeiro tempo 34 a 23 Vinicius com ela Quem vem buscar É o Brunão Bloqueio do Lucas Dória Vinicius contra o Ansalone Tá no mismatch Quero ver Armador contra a pivô O passe extra Dória Embaixo do aro Ah isso ali acabou marcado Ali a saída da posse O passe Eu não sei se o passe Foi ruim Se deu bobeira O Lucas Dória Mas acabou perdendo O controle dela Entregando de graça Pro São Paulo 34 para o listano 23 Tricolor Lá vem Tayroni Armando o jogo Mas o Fischer Quem pega ela Contra o Vinicius Vai chegar o bloqueio Do Ansalone Foi pra cima dele o Fischer Foi pro jumper Cabeça no gafão Direto pra sexta Ricardo Fischer Bola dos dois pontos Sensacional Estancou Saindo no Quarta Luz Bola de responsa Rapaz A arte perdida no basquete Jumpzinho de mera distância Ricardo Fischer O cara simplesmente fez um triple Double Lá no Madison Square Garden Então o cara tem História pra contar Bota mais dois E força o Demetrius A parar o jogo Hein Taylor Força o Demetrius A fazer a parada Nesse momento Com o Ricardo Fischer Sendo esse Esse jogador também Essa válvula de escape Pra equipe Do Do São Paulo Nesse momento No bom trabalho Passando bem Na marcação E conseguindo fazer o jump Na média distância Pra fazer mais dois pontos É incrível como o São Paulo Teve uma recuperação No primeiro período Tava marcado 17 a 9 Pro Paulistano Nesse segundo período 17 a 16 Pra equipe Do Do Paulistano Mas uma recuperação Notória Da equipe Do São Paulo Muito com a volta Do Tayroni Que tá sendo Esse jogador De válvula de escape Tá sendo esse jogador Que tá ajustando demais A A defesa Tá pegando rebotes E tá Trabalhando bem Na quadra de ataque Nesse momento E deixa o jogo Um pouco mais equilibrado A vantagem Continua sendo De nove pontos Do Paulistano Diante do São Paulo Mas Poderia ser Uma vantagem Muito pior Se Tayroni Não estivesse em quadra O Fagundes Rapaz Aqueles seis pontinhos Do Tayroni Fez a diferença Tô vendo que depois Ele não produziu mais Acabou cometendo erro Acabou desperdiçando ataque Mas aquela sequência De seis pontos Do Tayroni Era pra atar Em 34 a 19 Voltando em 10 Estamos chegando No último minutinho Do primeiro tempo Finiço com ela O passe lateral Com o Ferreira Passou no garfão O Lucas Dória Ele sai com ela Vai chegar o bloqueio Do pivô Não deixou o Bennett Pra trás Segue apertando Marcação troca Ansalone Três segundos de posse Brunão Vai lá dentro Vai na invasão Largou no gancho A bola Tocanaro não cai Tapinha do Bennett O Fischer vai correr Atrás dela Rapaz Se joga Se atira Mas não consegue Pegar a laranjinha Posse do Paulistano Então mais 14 segundos Pro Paulistano Trabalhar a posse Faltando aí 50 segundos Pra finalizar O segundo quarto Saída lateral Com o Ferreira Aí na repetição O tapa do Bennett Bateu no Tayroni O Fischer saiu correndo Rapaz Quem segura Vai fazer uma cabeçada ali Rapaz Mas vambora A posse do Paulistano Lucas Doria Ancelone apertou Ficou com ela O Vitão Três segundos Vai ter que chutar Contra o Lucas Gira Fade away Forçou Bateu no ar e não cai Foi no quinto andar O Fischer ficou com ela Posse do São Paulo Vem o armador Foi sozinho no coxo Paciência Vai subir Tayroni Que bola Nada marcado Ele desperdiçou o ataque Aqui tô atirando Tô tirando no reverse E não conseguiu Aí vem o Paulistano Aí vem o Ferreira Abriu Zona morta Vitão Abriu aqui De volta No Ferreira Atravessa o passe Vinícius Doze segundos de posse Contra o Tayroni O passe no Gafão Da cabeça do Gafão Abateu o Vitão Contra dois E utilizou ali O braço Mas foi marcada A andada A andada do Vitão Posse do São Paulo Até viu o cotovelo dele ali Um pouquinho no rosto Do Fischer Mas não É rapaz Foi sapateando Ele tirou ali O seu pé de apoio esquerdo Deu uma andadinha ali Ô Vitão Arbitragem Tava de olho no lance E a violação foi marcada Faltando 10.9 O último ataque Sendo o do São Paulo então Vão segurar ela e trabalhar 34 a 25 Último ataque do primeiro tempo O Fischer com ela Contra ali o Vitão Vai chegar o bloqueio Do Lucasinho Vai para a invasão Fischer Vai lá dentro Contra dois A bola toca Não cai Dois segundos Vai estourar Vai ver o arremesso do meio Vai a quadra de longe A bola não dá nem aro Final do segundo quarto Final do segundo quarto Final de primeiro tempo No Antônio Prado Júnior E a liderança é de quem? Dos anos da casa Com a parcial de 17 a 16 Neste segundo quarto Um jogo mais equilibrado Um jogo mais quente O Paulistano teve a mesma pontuação Do primeiro quarto Só que o São Paulo Cresceu em produção Fez aí 7 pontos a mais E também perdeu a parcial Desse segundo quarto Mas mostrou que está no jogo Cortou a vantagem ali Mas de repente O Paulistano coloca 11 pontos à frente E vamos para o intervalo Com os donos da casa Com o duplo dígito De pontuação à frente Do visitante Intervalo, Taylor O Paulistano continua na mesma pegada O São Paulo que melhorou sim Nesse segundo quarto Só que no melhor quarto do São Paulo O Paulistano consegue passar A vantagem para mais de 10 É, e antes de trazer a opinião Vamos ouvir o Tayroni Rapidinho aqui Vamos ouvir Estou errando muito Nesse livro Mas desde Aí está custando nós Eu preciso Volto no segundo tempo Melhor Eu sei que é Acabei de voltar Mas esse não é eu Eu não estou gostando não Mas fisicamente está bem Sim, estou ótimo Só que eu estou errando Estou errando muito Esse não é meu caro Obrigado Está aí então A bronca A autocrítica do Tayroni Nesse momento Falando que Ele está errando demais Que não está tão bem Mas é normal Para um jogador Que está voltando agora De lesão Vamos ouvir também O camisa de número 10 O Vitão Que fala agora Da equipe do Paulistano Esse padrão defensivo A equipe deles tem muita qualidade Eles tem muita facilidade De fazer sexta Se a gente manter Esse padrão defensivo A gente tem muita chance De sair com a vitória Melhorar sempre Pode melhorar A gente tomou algumas bolas Alguns rebotes Que eles pegaram Algumas bolas fáceis Que eles fizeram Algumas faltas Que a gente fez Excessivas Então tem essas coisinhas Para melhorar Valeu, obrigado Então o Vitão Falando nesse momento Também Falando sobre os erros Defensivos Erros de rebotes Também Que estão acontecendo Na equipe do Paulistano Mas se ajustar isso O Paulistano leva a vitória E é basicamente isso O Fagundes É um jogo Que está sendo muito minado Também por quem Pega mais rebotes A equipe do São Paulo Conseguiu pegar mais rebotes Nesse segundo período Principalmente rebotes defensivos O que pode ser algo bom Para a equipe do São Paulo Mesmo atrás do placar O Paulistano consegue Ser bem efetivo Nos contra-ataques Trabalha muito bem E faz esse placar parcial De 34 a 25 Resultado bom Resultado interessante Para a equipe do Paulistano Mas como o próprio Vitão Já falou Resultado que pode ser traiçoeiro Caso a equipe do Paulistano Relaxe Na recuperação de rebotes E também em erros Casuais de arremessos Que é o que não está acontecendo O Paulistano não está apostando Tanto no mid-range Nem nos chutes de 3 Está preferindo fazer A infiltração Diferente do São Paulo Que já começa a fazer Arremessos de média distância E tenta apostar um pouco mais Nos arremessos de longa distância Principalmente com a entrada Do Tayroni Tayroni que disse que Ainda não está 100% Não está jogando bem Mas já está fazendo a diferença Para a equipe do São Paulo O Paulistano joga melhor Tem uma boa partida No overall Como um todo Mas pode ter uma queda De produção Preocupante Nesse momento Mas se o Paulistano Jogar esse terceiro período Como jogou o primeiro De forma avassaladora Segurando bem a equipe do São Paulo Fechando o garrafão E segurando bem a equipe do São Paulo E conseguindo Manter os contra-ataques O Paulistano pode sair Ou melhor Pode ficar na sua quadra Com a vitória O que é algo Que seria sensacional Para a equipe do Clube Atlético Paulistano Pagões É isso Então vamos para os números Deste primeiro tempo De até aqui Liderança do Paulistano Os anos da casa Chutando para 37% Ainda os arremessos de quadra Não está bacana Para nenhum dos lados Ninguém acima dos 40% Aí na bola de 3 A equipe do Paulistano 18% 12 de 11 tentativas Os arremessos de 2 Aí sim 12 de 25 48% Eu citei os arremessos De gerais Aí viu Viu rapaziada Em relação a não passar Dos 40% Mas dividido Ali nos dois pontos Tem 48% Chutando 44 Para a linha do lance livre 4 de 9 O Paulistano Melhorou do que era Ali um 18% Estava abaixo dos 20% Aí nas assistências 9 para a equipe Aí tocou os 1 E a diferença é onde está E a diferença é onde está os rebotes Rapaziada Que se pensar isso E do lado do São Paulo Chutando 34% Chutando 34% Nos arremessos de quadra Bola de 3 A mesma ali A mesma quantidade Não porcentagem Trabalhando também Melhor aí Melhor aí A laranjinha Os destaques Os destaques do jogo É o líder de assistência Com duas Com duas ao lado do Juan O ruim O ruim O Fischer O armador do São Paulo Tem 4 rebotes Seguido pelo O Faverani com dois rebotes E o Lucas E o Lucas Também aí Com dois rebotes E o líder de assistências E o único O único jogador Que fez assistências Nessa partida Pro lado do São Paulo Foi o Ricardo Fischer Estão vencendo o destaque Aí nas assistências E também nos rebotes O gigante Ricardo Fischer Tendo que fazer Aí a diferença Pro lado do São Paulo Esses são os números Da equipe do Paulistano Da equipe do São Paulo E também números individuais Da rapaziada Que está trazendo aí Esse espetáculo Pra nós Vamos pra aquele rápido intervalo Daqui a pouquinho Estaremos de volta Pra segunda etapa De até aqui 34 Paulistano 25 São Paulo Rádio Sintonia Esportiva A Sintonia Campeã Já voltamos Rádio Sintonia Esportiva A Sintonia Campeã Tá sabendo da novidade? Agora a Rádio Sintonia Esportiva Também está presente Nas principais plataformas De áudio Você pode acompanhar Os programas diários Da Rádio Sintonia Esportiva Os Jogos Inesquecíveis E as melhores músicas Do Sintonia de Sucessos No Spotify E no Anko Então não perca tempo E assine já Rádio Sintonia Esportiva No Spotify E no Anko Uma grande novidade Pra você Libertadores é raça Libertadores é emoção Libertadores é aqui Na Sintonia Esportiva A Sintonia Campeã RBX Filmes Soluções em áudio e vídeo Redes sociais Organização e execução de eventos Performances artísticas Tudo isso em uma só produtora Consulte-nos no Instagram Arroba RBX Underline Filmes Análises Informações e debates Sobre a arbitragem brasileira e mundial Com mais de 20 ex-árbitros CBF e FIFA Siga De Olho no Apito no Instagram Arroba De Olho no Apito E não perca um lance As autoridades do futebol Barbearia Cortes tradicionais e modernos Pacotes especiais para o dia do noivo Conheça todos os serviços no Instagram K.Barbearia WhatsApp 16 9 9766 3318 K.Barbearia Fica no Espaço K Rua Conde Afonso Celso 1901 Jardim América K.Ribeirão Preto K.Barbearia Nós cuidamos da sua beleza As grandes equipes do futebol nacional Querendo uma vaga para elite do campeonato brasileiro Brasileirão Série B É aqui na Sintonia Esportiva Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada No ônibus e até em seu carro Isso mesmo Basta instalar o aplicativo Rádios Net em seu celular ou tablet É de graça O Rádios Net é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online E está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com Sábados e domingos a sua rádio ferve com as emoções da Premier League Aqui na Sintonia Esportiva A Pelé Que bala, bala Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá O placar Olha lá, olha lá, olha lá O placar Deus lhe pague Pelé Chegou o Diário do Rei De 1º de janeiro a 31 de dezembro Os fatos que marcaram a história do maior futebolista de todos os tempos Acidente a levantar para Pelé Escorregou na hora para no peito domina Tribo espetacularmente vai tirar a Cine Magistral, um gol de Pelé São 215 páginas ricamente ilustradas E o livro retrata mais de 500 fatos sobre o rei do futebol E você pode adquirir a mais completa biografia de Pelé com frete grátis Basta você comprar pelo WhatsApp DDD 86988183996 86988183996 E mencione que você é ouvinte da Rádio Sintonia Esportiva Para adquirir o livro a R$ 35,00 e com frete grátis Ouça a Sintonia Esportiva e adquira o Diário do Rei com frete grátis Diário do Rei Mais uma grande dica literária da Sintonia Campeã Equipe Master Distribuidora de equipamentos para construção civil Andames, plataformas, rodas, sapatas ajustáveis E uma linha de produtos A pronta entrega e com o melhor custo-benefício do mercado Siga o Instagram Brasil WhatsApp 16 3443 0022 Equipe Master Preço justo, condições especiais e entrega rápida K-Babearia Cortes tradicionais e modernos Conheça todos os serviços no Instagram K.Babearia WhatsApp 16 997663318 K-Babearia Nós cuidamos da sua beleza Análises, informações e debates sobre a arbitragem brasileira e mundial Com mais de 20 ex-árbitros CBF e FIFA Siga De Olho no Apito no Instagram Arroba De Olho no Apito E não perca um lance As autoridades do futebol Libertadores é raça Libertadores é emoção Libertadores é aqui Na Sintonia Esportiva A Sintonia Campeã RBX Filmes Soluções em áudio e vídeo Redes sociais Organização e execução de eventos Performances artísticas Tudo isso em uma só produtora Consulte-nos no Instagram Arroba RBX Underline Filmes O campeonato mais valioso do Brasil tem destaque aqui na Rádio Sintonia Esportiva É mata-mata do início ao fim e vale muito dinheiro Copa do Brasil Com muito mais emoção aqui na Rádio Sintonia Esportiva Ah, agora tem que abrir o microfone, né? Agora sim Muito bem, estamos de volta E já começa o segundo período E pra trazer o segundo período de jogo Vem chegando ele Marcos Fagundes, o comandante todo seu Marcos Fagundes É, estamos de volta pra segunda etapa de Paulistano e São Paulo O primeiro ataque era o tricolor paulista Girou o Ansalone Já cometeu ali a duas saídas É, rapaz Fez ali até o sinal ali na arbitragem de duas saídas Acabou cometendo a violação O Ansalone, então o São Paulo já começa Aí errando, cometendo o turnover Neste segundo tempo Quem vem com ela é o Vinicius O Vitão ali tá na ajuda Tá contra o Lucas Seward Vinicius vai colocar a velocidade Voltou no perímetro Ali com o Anderson Vitão entre as pernas Já chamava pra três? Não Passa picado Vitão vai girar Marcação dobra Fechou muito bem ele Bennett bate a carteira Recupera pro São Paulo Na marcação vem diferente Aí pra cima do Vitão, hein? O cara tá quente Bennett com ela Tá no perímetro Vitão entre as pernas Cabeça do garrafão Vai pra arremesso A bola não cai Fica com ela O rebote O Anderson Lá vem mais Paulistão O cara coloca a velocidade Vai no coxa O coxa A passada voltou no perímetro Ferreira Contra o Bennett Recuou um pouquinho Aí bateu o bloqueio O Lucas Dória Abriu Diagonal Vitão O cara tá quente Pra mais uma bola não cai Tem rebote com Então cordeiro Bennett Desperdiça os ataques As equipes nesse comecinho Bennett com ela Contra o Ferreira Ficou entre as pernas Quem vem buscar É o Betinho Teve um bom começo Lá no primeiro quadro Dos primeiros minutinhos E sumiu Betinho com ela Vai forçar Chamou pra três A bola não cai Tem rebote Não tem rebote A bola sai no lateral E a posse é do Paulistano Rapaziada começa a segunda etapa Queimando tudo que pode aí, rapaz Desperdiça no ataque Atrás de ataque Já são treze Ataques sem sucesso Juntando os dois Oito do Paulistano Cinco do São Paulo Lá vem o Ferreira Bateu a fita O Vinicius Foi lá em cima De canhota A bola não cai Mais um ataque desperdiçado Betinho com ela 34 a 25 O placar segue Betinho Pra cima do Vinicius Cabeça do Gafão Abriu Diagonal Coelho Forçou pra três Deu o bico do aro Tem rebote Agora ligação direta Lá vem o Anderson No contra-ataque de canhota Também não cai Dória Agora sim Pra mais dois Rapaz Na sofrência No empurra Empurra O Lucas Lara Veio de trás E conseguiu Emendar o rebote Pra sexta 36 a 25 Belo giro do Coelho Foi agressivo Ansaloni Vai lá em cima Larga Mais dois Agora sim Os dois ataques Se apresentam Na segunda etapa 36 paulistano 27 São Paulo Girou bem ali O Coelho Encontrou o Ansaloni Próximo da sexta O pivôzão garante Ferreira Lucas Dória Esse Lucas Dória É meu loucaço Veio aqui De frente pro ar O Anderson Buscou na diagonal Ferreira Bloqueio Do Vitão Ferreira Continuou com ela Veio buscar o Lucas Dória Na cabeça do Garrafão Vai pra cima de dois Forçou o passe extra Que assistência Pro Vitão Rapaz Que visão Do Lucas Dória Chamou a atenção De dois Parecia que ele ia Pra definição Mas não Chamou no passe extra O Vitão Que já tem 18 pontos Tá jogando demais Agora vem o Ansaloni Experimenta Pra três É pedrada no aro Tem rebote com o Vitão O cara tá pegando rebote O cara tá pontuando O cara tá fazendo de tudo Tudo hein Taylor Tá fazendo de tudo Tá jogando demais Realmente O nosso querido Lucas Dória E o Vitão Também Dupla de 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 ala pivô E de pivô Sensacionais Tão fazendo a diferença Nesse momento Na equipe Do Paulistano Mandando e desmandando Na área pintada Tanto no ataque Quanto na defesa Bom para o Demetrius Ferraciu Que vem Formando uma grande equipe Literalmente Nos rebotes Da equipe do Paulistano Tanto o Lucas Dória Quanto o Vitão São líderes De rebotes Nesse momento Ô Fagundes É isso Então lá vem o Coelho Pra tentar buscar o jogo Lucas Seward De fora Pra mais Três pontos Do São Paulo Lucas Seward Aparece de três Trinta e oito A trinta Seis e onze São Paulo Corta pra oito Anderson O passeio do Vitão Gira Foi pra sexta E a falta marcada Do Betinho É Rapaz Vitão Hoje tá na missão Rapaz Tá pegando Tá girando Tá indo pra cima E ó o Coelho Passa no Lucas Seward Contestado Na cara Do Anderson Botou mais três E agora o Vitão Girou Aí ali com o Cotovelo Empurrou o Betinho Então lá vem Mais Paulistano E o jogo paralisado Tá mostrando o replay Daí já corta no lance O cara subiu no float A falta marcada E a falta do Bennett No lance A primeira falta dele No jogo E agora coloca Pra chutar dois lances livres O Ferreira Diga lá Só trazendo aqui A informação dos rebotes O líder de rebotes Nesse momento É o Anderson Pivô da equipe do Paulistano Com sete rebotes Nesse momento O Juan Também está em segundo Com sete O Vitão E o E o Dória O Dória tem quatro rebotes Se o Vitão tem três rebotes Apenas o líder De rebotes do São Paulo É o Ricardo Fischer Com quatro rebotes apenas Realmente Tá pegando muitos rebotes A equipe do Paulistano E agora Pé-bola No Anderson E a posse é do São Paulo Guardou os dois lances livres A vantagem foi Pra dez Quarenta A trinta Cinco e cinquenta e quatro Do terceiro quarto Betinho na saída lateral O passe no Coelho No meio da quadra Chegou o bloqueio Chegou o corta-luz Do Ansaloni O Coelho tenta usar Deixou o Vinícius pra trás Ele vai sozinho Vai na filtração Forçou pra cima do Dória Consegue forçar tanto Que tira a falta Pra cima Do defensor Do Paulistano O Coelho ficou com dificuldades Ali de sair da marcação Mas o Ansaloni fez o bloqueio Ele foi só Ele viu que não tinha opção Ele olhou pro lado Pra ver se o Ansaloni Havia dado A opção do passe Mas não Teve que forçar Forçou demais E a falta foi marcada Pra cima Do Coelho Que tá chutando Pra 25% Na linha do lance livre Ainda não chutou muito Ainda chutou pouquinho Nessa temporada Tem um armador de São Paulo Aí na linha Do lance livre E guarda o primeiro Vem pro segundo agora Conforme foi passando Tudo número de começo de temporada Vai passando a temporada A rapaziada vai esquentando a mão E esses números vão subindo Como agora Coelho guardou os dois Lances livres A pontuação cai A vantagem cai pra 8 Anderson com ela Contra o Lucas Seward 1 contra 1 Passe picado no Vitão Contra o Betinho Vai no corpo Utiliza a força Vai no garrafão Era pintado Paciência Que bola Encontrou Dória no garrafão Sensacional a conexão Desses dois Mais dois pontos Pra equipe do Paulistano Anderson Vitão E o Lucas Dória Engolindo o São Paulo Lá vem o Coelho Contra o Vinícius Chegou o Lucas Seward Tem ajuda Fez o corta-luz Coelho trocou Contra o Anderson Balançou Foi lá dentro Na infiltração Que bola do Coelho Bola do Coelho Pra mais dois pontos Do São Paulo 42 a 34 Coelho tentando chamar a responsa Sendo agressivo No garrafão Do Paulistano Anderson com ela Rapaz, ela tá quente Nesse segundo tempo Lucas Dória Fez a movimentação Passe picado no Ferreira Vai chegar o bloqueio Do pivô do Paulistano Abriu Anderson Encontra o Dória No garrafão Vai subir Vai subir Pra mais dois Paulistano Engolindo o São Paulo Paulistano jogando Muita bola Ainda mais com esses trios Estão jogando demais Ansaloni com ela Buscou o Coelho No meio da quadra 4 e 30 Do terceiro quarto 44 a 34 Ansaloni Contra o Dória Girou Bela finta Foi lá em cima A bola não cai Tem rebote Com o Paulistano Lá vem mais ele Vem mais Anderson Carregando ela Fintou Contra o Coelho Vai no corpo Vai pra evasão Perdeu o controle Forçou demais Bennett na velocidade Vai no contra-ataque Vai lá em cima Na bandejinha Tranquilo Pra mais dois pontos Do São Paulo A vantagem corta O Anderson tentou definir Só ele E acabou perdendo o controle Cometeu um erro bobo ali Deixa com quem carrega E é o Vinícius Ferreira com ela Fez ao fake O passe picado Vai subir o Dória Vai lá em cima Pra mais dois 46 A 36 A rapaziada O segundo tempo Pro Paulistano aparecendo É o décimo ponto Do Dória Com mais de 70% De aproveitamento Dos arremessos de quadra Betinho com ela Contra o Lucas Hora Fito entre as pernas Vai chamar pra três Sidestep Bola de fora Bico do ar A bola não cai Tem rebote com o Ferreira Ligação direta Lá no garfão Dória Contra o Betinho Vai girar A marcação chega Coelho aperta É rapaz A marcação apertou Do Coelho Ajuda na recuperação E a posse é do São Paulo Deu bobeira Deu Lucas Dória Betinho Conseguiu defender bem Aí chegou Ajuda E olha o Coelho Rapaz É louco Malandro é pequeno Mas tem força De gente grande Rapaz Conseguiu ali Forçar E como não temos o pulo A dois aqui no NBB Na regra FIBA A posse aí É do São Paulo Sai da lateral Bennett com ela 3 e 23 Do terceiro quarto Dez pontinhos aí A vantagem Do Paulistano no jogo Jogando muita bola Rapaziada ali Próxima do garrafão Jogando demais Ficha com ela Passe ao lado Com o Bennett Com mais calma Devolve no armador Do São Paulo Lá vem Fischer Tayroni de volta à quadra Passe picado Com o Bennett na diagonal E do São Paulo No perímetro Agora recua um pouquinho mais Então vai ter que forçar o passe Forçou no Tayroni Contra a dois Forçou de volta ao Bennett Mas conseguiu cavar a falta Ali do Gui Abreu O Pai Tayroni Deu sorte ali Que a marcação tá dobrando Desde que o Tayroni Guardou aquele sexto ponto Na bola de fora Quando o Tayroni Pega a bola de costas Pra sexta Já chega a ajuda Já chega a dobra Ali incomodando Não deixando O Tayroni gostar do jogo Aí Ela ficou mais de um ano Fora E de volta Justamente hoje Que honra Ver Tayroni de volta à quadra Bennett foi lá em cima Com o auxílio da tabela A bola não cai Tem rebote defensivo Mais um pro Paulistano Com o Brunão Agora carrega já O Vinícius 2,52 Do terceiro quarto Gui Abreu Veio buscar o Vitão A marcação do Bennett Tá em cima Mas quem aparece é o Tayroni Paulistano troca passes Ali de fora Vinícius abriu Zona morta Gui Abreu Sem espaço pra arremesso Vai ter que voltar ao passe Faltando 4 segundos Lucas C8 Boa defesa O garoto vai lá em cima Bico do aro Boa defesa Vai ter rebote ofensivo dele mesmo A bola chorou Chorou não cai Mais um rebote ofensivo Subiu A falta marcada Para cima Do ataque do Paulistano Para cima do Lucas Doria Mas a bola não caiu E mais um rebote Paulistano Segue dominando as ações Ali embaixo do garrafão Catando muitos rebotes Ali a falta foi marcada Para cima do Lucas Doria Eu lavei um pivôzão Para chutar os dois Lances livres Cadê o pivô? Está conversando ali com O assistente Da sua equipe Mas tem que bater o lance livre Chará Vamos embora Ele ainda não havia cobrado Lances livres Até aqui Nessa temporada Então vai cobrar aí Os meus lances livres Até então Da sua temporada 23-24 O nosso querido Lucas Doria Vai chutar os dois A vantagem Continua em 10 pontos 46 a 36 2 e 31 Do terceiro quarto Vem para o primeiro chute E direto para a sexta Guarda o primeiro lance livre Da sua temporada O Lucas Doria Camisa de número 7 Agora vem para o segundo E último chute A vantagem vai para 11 Cresce O São Paulo não se encontra Ainda na segunda etapa A bola bateu no ar E não caiu Tem rebote com o Tayrone São Paulo aí podendo cortar Essa vantagem para menos de 10 Lá vem Coelho Com ela na diagonal Para cima do Brunão Girou Invadiu Foi lá no reverse E toco do Brunão Mas a falta marcada Rapaz O Brunão Foi na raquetada Coelho tentou fazer o reverse Justamente para tentar Escapar disso Mas não conseguiu Tocasse um monstro Do Brunão Mas a falta Foi marcada Ali a arbitragem Conversando Ih rapaz Estão conversando ali Vamos ver Vai dar só a saída Lateral É porque a arbitragem Deu o contato Antes então Da infiltração Não foi na hora Do toco A arbitragem Assinalou de antes 47 Paulistano 36 São Paulo Mais uma oportunidade Saída no fundo de quadra Com o Coelho 222 Estantes Do terceiro quarto Reta final Lá vem o Coelho Passa no Fischer Zona morta Contra dois Vai ter que tocar Fischer segue com ela Contra o Gui Abreu Vamos ver 10 segundos A marcação troca Taironi Experimenta Vem de fora A bola não cai Tem rebote Do Paulistano Fica com ela O Vinícius Taironi Não se encontra mais Desde o seu sexto ponto Nada mais Lá vem o Juan Contra o Coelho Está no mismatch Vai chegar a ajuda Do Vinícius Passa lateral Vem nele No meio da quadra Contra o Fischer A marcação aperta O passe no Gui Abreu Na transição Fez o fake Passe picado Lucas Dória No garrafão Gira Contra dois Que calma Vai na canhota Jogando demais Mais dois pontos Do Paulistano Finalizando Como gente grande Lá embaixo Taironi do outro lado E tem o contato Do Juan Faltoso Falta aí Contra o Paulistano 49 a 36 1 e 37 Restantes Do terceiro quarto Aí olha Só o fake Balançou ali O Lucas Dória Opa Vai na onde Lucas Seward Está dançando Amarelinha Meu chapa Bagunçou ali No garrafão E a E a E a sexta Foi marcada Para o Lucas Dória Saiu no fundo de quadra Com o Coelho Passa no Taironi Voltou no armador A bola deu uma pipocada Mas ficou com o São Paulo Ricardo Fischer Aí no meio da quadra Fintou contra o Juan Vai chamar para bailar Fintou Foi na invasão Contra o Brunão Diagonal O Bennett Pega Chuta A bola toca Na hora Não cai Rapaz O Juan Pegou o rebote E o tapasso Do Taironi E a falta Marcada O Taironi Está um pouquinho Brava ali Rapaz Passou um pouquinho Do ponto O Bennett Chitou para 3 Juan no quinto andar E o Taironi Veu no tapasso De canhota A bola Não Não ficou Para o São Paulo E a falta Marcada Do camisa Zero E a falta Foi marcada Mensagem dos sintonizados Que estão conosco O Lost Mandou Vamos São Paulo É rapaz Tem que ter essa empolgação Porque o São Paulo Está feio Aí atrás O Pacar Juan na linha Do lance livre Vai chutar o segundo A bola chorou E caiu Ih rapaz Sega ali a discussão Fischer Sega um enrosco E o Paulista Não vai crescendo Já são 15 pontos A frente 15 Estamos chegando No final do terceiro Quarto 51 A 36 São Paulo Não se encontra Ainda na temporada Fischer A marcação Dobra Apertou Dória E ali também O Brunão E a falta Foi marcada Falta marcada Do Brunão Fala que não fez Nada Mas a falta Para cima Do Ricardo Fischer Ele ia sair Ali A marcação Está apertando O Paulistano Está com gosto Do jogo Rapaz Paulistano Está querendo Essa vitória Foi melhorando Aos poucos E rapaz Será que a confusão Ali E deram Uma falta Diga lá Teila Falta em favor Da equipe Do São Paulo Você está falando Desse período Ruim Da equipe Do São Paulo Vamos pensar Vamos pensar No lado bom Pelo menos Que por causa Da cisão Se é que tem Lado bom Nessa cisão Entre a CBB E a Liga Nacional De Basquete Neste ano O NBB Não terá Rebaixamento Então Já fica Essa tranquilidade A mais Não vai ter Essa preocupação De queda Para uma eventual Liga Ouro Para uma segunda divisão Do novo Basquete Brasil Ou Fagundi Já que não tem Rebaixamento É rapaz Minha pergunta Fica O que estão fazendo Com o nosso Basquete Rapaz Estão visando Muito mais Aquele negocinho Do que em si O basquete É uma confusão Rapaz Que confusão Que está Essa situação Com o NBB Com a Liga Nacional Com tudo que manda Nosso basquete Essa situação está feia Mas vamos embora Vamos acompanhar Os próximos capítulos Mas como o Stelho citou Negócio que é bacana No rebaixamento Que motiva Para você não ficar Em último Tem que ter aquele negócio Não é igual ao NBB Mas aí retiraram Até isso Então justamente Por conta dessa Briga aí Por causa do nosso Basquete Que eu sei Não sei você Que é muito mais Além do basquete E ali a bola de 3 Do Coelho Finalmente cai de fora O Junti do São Paulo E na sequência A falta foi marcada Ali do Bennett Então saída Lateral Já que o São Paulo Não estourou Limites De falta 51 a 39 Na verdade estourou sim Vai o Juan Para chutar Dois lances livres Voltando aí 47 segundos Lá vem o Juan Para chutar O primeiro Camila de número 8 Juan O São Paulo No momento mais complicado Do jogo E o Juan Manda direto Para a sexta 18 a 14 A parcial Deste terceiro quarto São Paulo Vai perder mais um E finalmente O Paulistano Passa aí Dos 17 pontos Em um quarto O pior ataque Da competição Vai incomodando O São Paulo Quem diria Rapaz O Paulistano Fazendo juz Rapaziada Jogando muita bola Vambora E o Juan Desperdito Segundo Lá vem Fischer Com ela Carregou Contra o Juan De frente Para o Ara Quem vem buscar Cross over Invasão Abriu Diagonal Bennett Não chuta Voltou no perímetro Fischer Agora sim Pega Chuta Não guarda De três O São Paulo Continua desperdiçando Arremessos Mais um chute De fora Sem sucesso 52 a 39 Faltando 20 segundos Para encerrar o terceiro quarto Agora o passe do Léo Abreu Com o Gui Lucas Dória Girou para cima Do Betinho E a falta Marcada Falta marcada O jogo Sendo paralisado Ali Algumas Vezes E agora a falta Foi marcada Faltando 16 segundos O Lucas Dória Aí vai para chutar Dois Lances livres Rapaz O Paulistano Que é o pior ataque 60 pontos Por jogo No terceiro quarto Falta aí Oito pontos Para ele bater A sua média De pontuação Em um jogo O pior ataque Rapaz O Cerrado Tem o melhor ataque O Paulistano Com 61% O Mogi Tem 65 pontos Por jogo O Caxias Tem 67 E aí o Paulistano Em último Com 60 pontos Por jogo Mas sem dúvidas Que irão bater Aí E o São Paulo Que tem um quarto O quinto melhor ataque Passando dificuldades De passar Dos 40 pontos Voltando 10 segundos O Bennett com ela Convertiu apenas uma Se livre Tairone De fora Experimenta E não guarda mais uma São Paulo errando Tudo que tenta Guiabreu Faltando um segundo Vai vir do meio da quadra Só que não tem mais tempo Para mais nada Fez a passada Girou Enfeitou demais Final do terceiro quarto É rapaz Final de terceiro quarto Nos últimos 10 minutos Nos últimos 10 minutos Contra Lucas Doria Contra Lucas Doria Contra Andres Contra Vitão São Paulo 50% Paulistano Paulistano vai sobrando São Paulo Vambora Vamos embora Os últimos 10 minutos Para Paulistano e São Paulo São Paulo tentando buscar 14 pontos Só que começando com o erro Não dá Falta para cima do Léo Abreu Comete mais um erro Tricolor Paulista São Paulo errando demais Ali comete o erro E a posse volta de graça 9h37 Voltando aí Para a equipe do Paulistano Então lá vem esse Para quem sabe definir o jogo Gui Abreu Contra o Lucas Doria Marcação dobra Fechou bem o garrafão Mas Doria cria espaço Juan Toco do Fischer Tapasso do Taironi Na sequência O São Paulo afasta o perigo Rapaz Essa jogada aí Foi de zagueira No futebol A bola sobrou para o Taironi Não pegou rebote não Chapuletou para fora Rapaz Quis nem saber Tapasso Acabou tirando ali do Juan Então lá vem Mais Paulistano Ferreira Experimentou Não O passe no garrafão Juan Forçou A bola não cai Agora se o rebote Fica com o São Paulo Fica com o Coelho Lá vem o armador do São Paulo Fintou Fez o crossover Tentou invadir Boa defesa do Juan O passe no Taironi Atravessou o Lucas Senhor diagonal com o Fischer Vai invadir Forçou o arremesso O Pauloistano defende muito bem Força o São Paulo Ao erro O Paulo trocou o passe Virou a laranjinha Mas não encontrou Alguém mais livre O chefe Forçou o arremesso para dois E não caiu Vem agora A equipe com o Léo Abreu Lucas Doria O passe no Ferreira Segura ela Já gasta tempo O Paulistano Tranquilo Ferreira contra o Betinho Lucas Doria Contra o Taironi Três segundos Vai lá dentro Tapa do Taironi Na bola Mas ali atrás De o contato E a falta marcada Contra o São Paulo Ali o passe do Ferreira Pro Lucas Doria Fintou Tentou a invasão Pegou bola Pegou mão ali do Taironi Pegou no dedo Aquela chapuletada Que você tenta pegar a bola Mas você acaba pegando o dedo No rachão Isso aí não costuma ser falta não No rachão É a vida que segue Vambora Mais jogo federado Com a arbitragem de olho no lance Não tem como deixar passar Essa marretada Do Taironi A saída no fundo de quadra Com o Léo Abreu Quem vem buscar É o passe no Ferreira Diagonal Sozinho Pra três E caiu Ela chorou Mas cai três pontos Pro Paulistano Cinquenta e seis A trinta e nove Bennett com ela O passe no Betinho Na diagonal Passe picado com o Coelho Contra o Léo Abreu Vamos ver Tentou invadi Girou Forçou A arbitragem deu sequência Guia Abreu Pega na tabela Sensacional Alguém tira o Coelho Da tabela Não é da cartola não É da tabela Meu chapa O passe A repetição Tá a bola de três Do Ferreira A bola caiu E depois o Coelho Fez a passada Vamos mostrar o toco Rapaz Não quero ver bola de três não Quero ver o toco Aí mostra Olha o Coelho Saiu bem do Léo Usou o corpo Tentou subir Nossa O Gui pregou ele Rapaz Indigesto Posse do Paulistano Sensacional garoto Voou pra dizer não Não vem mais Paulistano Cinquenta e seis A trinta e nove A situação do São Paulo Se complica a cada ataque A cada minuto Lá vem o Gui O passe no Juan Voltou no meio da quadra Com o Ferreira Bateu o bloqueio Contra o Faverani Continua com ela Ele pede pra ir sozinho E vai Passada Que jogada Larga lá em cima Ferreira Passou certinho Tirou da marcação Fez o Euro Finaliza com o Floater Cinquenta e oito a trinta e nove São Paulo Se complica A vida Do tricolor Fica difícil Faverani Faverani Fintou pra três Vai pra invasão Abriu Zona morta Tayroni Pega Chuta E cai Cai da zona morta Pro São Paulo Cai com o Tayroni Depois de várias tentativas Finalmente ele guarda Cinquenta e oito a quarenta e dois Sete e vinte São Paulo busca o jogo Aqui o passe No Ferreira Chegou o bloqueio da marcação Chegou o bloqueio Do Vitão Se complicou O Bennett tomou dele Mais um Vitão Da Otape Recupera Abriu Juan Girou No gancho Chorão Pra mais dois É o Paulistano Dando show Contra o São Paulo Sessenta a quarenta e dois Volta a vantagem Pros dezoito pontos São Paulo sofrendo demais Tayroni Experimentou Na zona morta Guardou Mandou pra sexta E na sequência O Juan Rapaz O Guiabreu Ficou pedindo ela Do perímetro Ficou sozinho Mas o Juan girou E definiu sozinho Sete minutos cravados Faverani com ela O ataque é do São Paulo Voltou no Betinho Fez o bloqueio na sequência Pertinho Contra o Juan No meio da quadra Fintando Tentou invadir Crossover Ara pintada Marcação fecha Tayroni Diagonal Pega Chuta Sem hesitar Bico do aro Agora contra-ataque Lá vai lá dentro Mas na infiltração Sai da frente Rapaz Agora uma falta mais dura Do Tayroni Ia subir Pra infiltração O Léo Abreu Recebeu um contato Mais forte O Tayroni Tá indo pedir até Desculpa Ali Rapaz Partiu aquele contra-ataque Na velocidade Fez a passada Mas também O Léo Tentou cavar a falta Ele poderia sair Ele poderia sair muito bem Aqui na canhotinha Do outro lado Mas ele viu o Tayroni Ao seu lado Tentou cavar a falta E conseguiu Só tomou uma pancadinha A mais Mas já está de pé O Léo Abreu Tá tudo certo Vai chutar aí Dois lances livres A favor Da sua equipe O Léo Abreu Até pegar aqui A porcentagem dele Na temporada Não chutou ainda Nenhum lance livre Até aqui Vai chutar aí Seus primeiros dois Nessa temporada Também Ali o Tayroni Segue conversando Com o Gui Abreu Falando sobre a jogada Um contato mais Forte Um contato mais Perigoso Ali do Tayroni Mas ele acabou Se desculpando Mas segue ali O bate-papo Em relação a isso E desperdício O primeiro chute Erra o nosso querido Léo Abreu Sofreu a falta Mas acaba desperdiçando O primeiro lance livre Agora vem pro segundo Respira fundo Ele tem dois pontos Dois rebotes E uma assistência E acaba desperdiçando O segundo também Erra dois Lances livres Promissores Pra equipe do Paulistano E deram a falta Antes da esportiva Ali do Tayroni Porque ele chutou Lance livre E a posse Ia ficar Com a equipe Do Paulistano Mas de imediato O Bruno Mortari Já para o jogo Faltando seis E quarenta e quatro Teiro É o seguinte Dezoito pontos Pouco menos de sete minutos São Paulo Tentando se encontrar Mas o Paulistano Jogando certinho Jogando um basquete Redondinho E a parcial deste quarto Já é vantajoso Para os donos da casa Entenda Já é uma vantagem Vantagem boa Agora da equipe Da equipe do Paulistano Nesse momento Sessenta a quarenta e dois Diferença De incríveis Dezoito pontos Nesse momento Já vencendo por sete a três A equipe Do Paulistano Nessa parcial De quarto período E está encaminhando Uma boa vitória A equipe do Paulistano Está tendo disciplina Na marcação individual Isso é um mérito Do Demetrius Ferraciú A equipe do Paulistano Na defesa Tendo muito vigor Na marcação individual Fazendo poucas vezes Marcação zona Quando é marcação zona Vai para o 2-1-2 Que é uma marcação Que fecha bem o garrafão Mas que também Fecha os perímetros Com muita tranquilidade Uma marcação Muito interessante Que tem No basquete Que é essa marcação 2-1-2 Mesmo fazendo uma marcação Meia quadra A equipe do Paulistano Ainda assim faz uma marcação Com muita força E com muito vigor Diante do São Paulo Que não consegue Trabalhar as bolas No perímetro Acaba errando Na infiltração Consequentemente Tendo mais rebotes Para a equipe Do Paulistano E no ataque também Trabalho de rebote Muito bem feito Também dos pivôs Tanto do Anderson Quanto do Léo Abreu Também E o Vitão Fazendo a diferença Lá na quadra de ataque Principalmente na área Pintada de ataque E está sendo a diferencial Da equipe do Paulistano Aproveitar os rebotes No ataque Fechar bem a defesa E conseguir essa grande vitória Por 60-42 Fogantes E lá vem São Paulo Tentando justamente Cortar essa vantagem Betinho na diagonal Experimenta A bola não cai São Paulo amassando o aro No chute do perímetro Apenas 22% 5 de 22 sentativas Muito mal Lá vem agora o Ferreira Contra o Faverani Abreu aqui com o Gui Abreu Contra o Lucas Silva O próximo mais da sexta O Juan se complicou O Benet apertou O Juan se complica Perde a posse Não foi dar a falta não O Juan se complicou Contra o Cordeiro Benet E lá vem justamente O jogador de São Paulo No ataque O número 3 Benet virou de costas Para cima do Ferreira Vai para a invasão Para a explosão Arapintada Subiu Larga lá em cima Mais dois pontos Do São Paulo 60 a 44 Benet fez uma boa defesa E finalizou o ataque Na sequência Lá vem Ferreira Passa no Vitão O cara do jogo Até aqui Jogou demais Lá vem Léo Abreu com ela Esperando alguém Se movimentar É o Gui que se apresenta Jogou o fake Cabeça no garrafão Forçou o arremesso Direto para a sexta Gui Abreu Mais dois pontos Do Paulistano Belo arremesso Tayroni Do perímetro Vai experimentar mais uma E vai guardar mais uma Tayroni O cara está tentando Não dá nem para dizer Que o cara não está com volume Foi lá para mais três Pontos de fora 62 a 47 Já vem o Vitão O passe aqui no Léo Abreu Contra o Ferreira Aqui utilizou o Corta-luz do Juan Ferreira contra o Faveran Está no mismatch Vamos ver Vai estancar ou vai invadir Foi para a invasão Não Chamou no step back Chamou para três A bola não cai Vitão Mais um rebote Paulistano Gui Abreu Mais uma oportunidade Vai lá em cima Jogou o fake Que a marcação caiu E a falta do Faverani Falta do Faverani Marcada Rapaz E assim Uma linda A bola do Ferreira Chamou no step back Mas a bola não caiu Olha o Tayroni Ficou com ela Deu uma olhadinha no Betinho Não tem opção Aí eu mesmo Para mais três Depois o Gui jogou o fake Com muita Tranquilidade O garoto jogou o fake Foi lá em cima E garantiu Mais Dois lances livres Para ser chutado Vamos ficar na guarda Como vai ser Agora O Gui Abreu Tem só 24 anos Já está jogando Na nossa maior competição Na nossa melhor competição Querendo ou não As federações brigando Ou não É O NBB Onde estão Os melhores E vai para o desafio Do técnico Então pede aí O Bruno Mortari Para o desafio Em relação A falta O Gui Abreu Tentou infiltrar ali Recebeu o contato Temos um desafio Mas não tem nem como Não ser falta isso aí É realmente Acabou sendo a falta E aí vai gastar O desafio Que tem agora O nosso querido Bruno Mortari Na verdade é pelo lado Da violência Se vai ser marcado Algo mais grave Da vitrine Ah sim 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 Aí Aí já temos aí Quem sabe Um pedido Nesse caso aí Foi do Demetrios O pedido Acredito que sim Foi desafio Do técnico Eles podem pedir Tanto A falta Como contra Você No caso Eu tinha achado Que era O do Mortari Mas não Foi para o lado Do Paulistano É E aí Foi marcada A falta Antes da esportiva Eu ia falar Falta flagrante Mas flagrante É na NBA É a falta Antes da esportiva Foi marcada E agora vai Para a cobrança De dois lances livres E a posse de bola Para a equipe Do Paulistano Ele converte Apenas o segundo Ali o Gui Abreu Deu a falta Antes da esportiva Converte apenas o segundo Só que a posse É do Paulistano Segue com eles No ataque Ferreira ali Na cobrança Lateral Vamos ver ali Quem vem buscar O Juan Devolve no Ferreira No meio da quadra O Paulistano A 4 e 40 Da vitória Só a primeira vitória Na temporada Lá vem o Ferreira Na invasão O Coelho apertou Boa defesa Do São Paulo Recupera uma posse Coelho no contra-ataque Ele esperou o Lucas Seward passar Mas o passe Vem no Tyrone Na diagonal Para 3 Estou falando O cara está de volta Tyrone de fora Contra-ataque Bem armado Pelo Coelho Olhou o Lucas Seward Olhou o Tyrone Escolheu a melhor opção E vem de fora Calibrado Pega Chuta Guarda mais 3 Após um ano O cara está de volta E está quente Mais 3 pontos Agora quem para o jogo É o Demetrio 63 a 50 Um tal de Tarani Está querendo o jogo O cara é o cestinha Do São Paulo Com 15 pontos Parece que o cara Estava jogando Todas as temporadas Até então É Está jogando bem O Tyrone Nesse momento Está na cola Do Vitão No Nos cestinhas Da partida Mas o problema É que o Tyrone Está sendo uma ilha Nessa equipe É do São Paulo São Paulo Que pela primeira vez Nas parciais Passa a frente 11 a 10 Nesse quarto período Mas Muito por causa Do Tyrone Mas o Tyrone É o único Que está conseguindo Jogar bem Nessa equipe Do São Paulo Que segue perdida Contra o Paulistano Que vai administrando A vantagem Na partida O Tyrone É quem busca o jogo É quem vai para a falta É quem filtra É quem mete bola de 3 E só um jogador Na linha de frente Da equipe do São Paulo A equipe não vai conseguir É Vir para a frente Então A equipe Do Paulistano Consegue administrar Bem a vitória Vem bem nesse jogo E vem Para conseguir Essa grande vitória Com uma boa vantagem 65 a 50 Diferença Ou melhor 63 a 50 Diferença De 13 pontos Nesse momento Para a equipe do Paulistano E a pergunta Que fica para o final Do jogo também Fagundes Não sei se você está sabendo Mas São Paulo Está sendo uma das candidatas Oficialmente Uma das candidatas A receber os jogos Pan-americanos De 2031 Será que o ginásio Do Paulistano Vai ser agraciado Com jogos de basquete Do Pan Fagundes Seria bacana Terceiro é bacana Então novidade Bacana seria de ver Vamos ficar na guarda Então 2031 Não tem chão Não tem chão ainda A ver um coelho Fito entre as pernas 65 a 50 Vou nem falar Dessa última bola Do Paulistano Que meu Deus A defesa do São Paulo Faverã Não chuta Experimenta Lucas Sir Na diagonal Chuta a bola Da bico do aro E não cai Tem rebote defensivo Com o Paulistano 65 a 50 Faltando 3 E 30 Já estamos Chegando no clutch time É rapaz É claro que ser para os homens Dos meninos Mas como a vantagem Não está aquelas coisas Pertinho Então o clutch time Hoje vai ficar de fora Agora tenta a invasão O Bennett E a falta Marcada São 15 pontos A frente do Paulistano Estamos aí chegando Nos últimos 3 minutinhos De partida A hora que entramos No clutch time Do basquete FIBA Do basquete do NBB Comparado ao NBB Que já é desde os 5 minutos Reduziu o tempo Reduziu também Do clutch time Lá vem o Coelho com ela Bloqueou do Faverani Passou do Vinícius Tenta a invasão O Coelho Forçou Utilizou muito bem o corpo Com o auxílio da tabela Guarda mais 2 65 a 52 Faltando 3 e 5 O Coelho agrediu bem Garante 2 pontinhos Para o São Paulo E já vem nas respostas O Vinícius E o Guiabreu O passe vai vir em quem? No Ruand De quase para 6 Contra o Faverani Vai no corpo Vai tentando invadir Vai criando espaço Já está nada pintado Gira Utiliza o garrafão Vai lá dentro Para mais 2 Ruand Vindo muito bem Do banco também Sensacional Mais 2 pontos Vai vir o Coelho Bloqueou do Lucas Seward Vai vir o Coelho Na invasão Vai vir o passe Encontrou o Faverani Voltou lá em cima Com o Coelho Bloqueou do Tayroni O Coelho sai com ela Agora sim O passe no Tayroni Na diagonal 7 segundos Contra o Guiabreu Vai invadir Perdeu o controle Foi para o chão E a falta marcada Falta marcada Do Guiabreu Ele mesmo Se acusou ali Levantou o braço Falou Eu fiz Tayroni caiu Igual uma batata No chão Mas a falta Assim foi marcada E olha o Ruand Rapaz Jogo de perna Sensacional É E o Guiabreu Deu uma trombada No Tayroni Perdeu o controle Ali totalmente Faverani Coelho de fora Coelho de fora Pega Chuta Para 3 Mais um Bico do Aro São Paulo Acho que hoje tem mais Bico do Aro Do que Sexta convertida Rapaz Está num feijãozinho aí Nesse feriadão Lá vem O ataque do Paulistano Vinícius O passe com o Ferreira Voltando 2 e 7 Bloqueio do Juan O Cordeiro Benetifica Marcação troca Diagonal Vitão Jogou feio Que invadiu Vai no float Com qualidade A bala não cai Pega seu próprio rebote Vitão Veio no Ferreira Ele gasta tempo Diagonal Vinícius Experimenta Para 3 não cai Mais um rebote do Vitão O cara está monstruoso Nesta manhã Pode chutar Que ele garante Guiabreu com ela Rui 46 5 segundos Gui Invadiu Contra o Ciro Bateu para dentro Foi lá dentro A invasão E a finalização Para mais dois Guiabreu O garoto Com a confiança Lá em cima Bota mais dois pontos Para o Paulistano Lá vem o Benet Na infiltração Na bandeja Não cai Nada marcado Voltando 1 e 27 69 Paulistano 52 São Paulo Último ataque agora Quem sabe dando Os números finais Já era né Já era Vamos lá Ferreira Vai carimbar Mais um ataque Corta a luz do Juan Contra o Faverani Na diagonal Ainda está no perímetro Fito entre as pernas Fez a fita Invadiu contra dois Vai lá em cima Na canhota Que bola não cai Briga para o rebote O Guiabreu Disputa contra quatro Ele fica com ela Mais um rebote Para o Paulistano O garrafão Tanto na defesa Quanto no ataque É do Paulistano Fizeram de tudo Contra o São Paulo Na área pintada Ali o Guiabreu Que bola A marcação em cima Buscou o contato O garoto com muita responsa E depois pega Mais um rebote Que isso Guiabreu Vindo do banco Também jogando demais E agora ele vai chutar Dois lances livres Faltando um minuto e quatro segundos Estamos chegando aí No último minutinho Desta grande partida 69 a 52 Vem Guiabreu Para o primeiro chute A bola toca no aro E não cai Desperdiço o primeiro Vantagem muito confortável Da equipe do Paulistano Lá vem para o segundo chute O Guiabreu Quem sabe aí Fechar o Paulistano Em 70 pontos Vamos ver Arremessou A bola não cai Tem rebote com o Coelho Desperdiça os dois chutes Aí o garoto Aí o Coelho já vem na maciota Tranquilo Vantagem mais de 10 Não tem muito o que fazer Coelho com ela O passe no Bennett Vai para cima da marcação Tem que garantir pontos Porque o NBB também conta Tem que ser agressivo Mete na infiltração A bola não cai Mais um rebote Disputa ali o Vitão Toca nele por último E a posse é do São Paulo Tocando 45 segundos 69 a 52 Cada ataque aí Vale demais Aí temos ali algumas trocas O Miguel Está marcando presença Em quadra De olho no lance Aí o número 14 Entra para essa reta final Tá irônico O Bennett Perdão O passe no Coelho Bloqueio do Faverano Vai para cima do Coelho Tem que o passe no garrafão Encontra o Juan No meio do caminho E a posse ainda Do São Paulo Faltando 40 segundos Para o jogo se encerrar Com 14 segundos De posse Para trabalhar A equipe do São Paulo Saída lateral Com o Miguel Valeu Bruno Mortari Conversando Com o seu assistente Que jogo feio Do São Paulo Faverano Coelho Vai tentar a infiltração Encontra o Juan No caminho E a falta Marcada Teve um choque ali Mais forte E a falta Marcada É rapaz Essas horas na NBA Ia tá aquele legalenga Estoura tempo Segura ela Aqui não O negócio é do começo ao fim É rapaz Não tem essa história De terrão Não Aqui os equipes Vão se entregando Porque o saldo de pontos Conta demais Isso é muito mostrado também Na lesão do Coelho Nesse momento Na hora que ele foi Dar a passada Acabou sentindo a coxa Nesse momento Mais uma preocupação Numa temporada Pra esquecer Do São Paulo Perdeu pro Bauru Com quase 30 pontos De diferença Tá perdendo Pro Paulistano Com quase 20 pontos De diferença Agora o Coelho Tá sentindo Nesse momento O Tayroni Ficou quase um ano Ficou um ano Na verdade Um ano Sem jogar E agora volta Com essa equipe Do São Paulo No Marasmo O Coelho Tá sentindo Agora Na equipe Do São Paulo Enfim Que fase Tá vivendo O Tricolor Paulista Nesse momento Paulistano Não tem nada A ver com isso Vai conquistando Uma grande vitória Fagundes Então lá vem o São Paulo Pro seu último ataque Nesse jogo Bennett Fintou dois segundos Vai forçar o arremesso Na média distância Ela girou E não cai Rebote fica com o Paulistano Faltando 15 segundos Então vem mais Lá vem Léo Abreu Tá no perímetro Fintou Pra cima do Faveran Tentou girar Cabeça do Gafão Ara pintado Passe extra Vitão Sobe pro arremesso Tocou no ar e não cai O Juan Mais um rebote ofensivo Contra dois Juan tentou abrir O passe ali Bateu no Miguel E a posse é do Paulistano Faveran e Miguel Na disputa E faltando três segundos Último ataque do Paulistano É rapaz Mais um rebote ofensivo Pro Juan A disputa Briga aqui Briga lá O garoto com 12 rebotes Monstroso também Agora vem o passe Do Léo Abreu O Tapinha E a posse volta A ser do Paulistano Andou um segundo Juan com duplo Duplo Doze pontos Doze rebotes Jogo de gente grande Esse garoto já é gigantesco Abriu a reposição No fundo de quadro Passe no Léo Com o Juan Vai pegar e chutar E guardar mais dois Os dois pontos De exclamação Da vitória Do Paulistano E como não tem tempo Para mais nada Final de jogo Final de jogo No ginásio Antônio Prado Júnior E do começo ao fim Deu o Paulistano Dominou o São Paulo Dominou completamente Todas as ações Do jogo Seja no garrafão Seja fora Seja na defesa Seja no ataque Paulistano vence O São Paulo Por 19 pontos 71 a 52 O pior ataque da competição Consegue passar dos 70 pontos E engole o São Paulo Diante do seu torcedor Mais uma parcial Perdida por São Paulo 18 a 13 Favorável Ao Paulistano Nesse último quarto Vence dentro da sua casa Vence a primeira Na temporada Taylor Enquanto isso São Paulo amarga Sua terceira derrota E vai disputando Ali a lanterna É como eu disse Anteriormente Para o São Paulo O lado bom É que não tem rebaixamento Nesse ano Mas Fica aí Essa questão aí Triste Para a equipe do São Paulo Paulistano Não tem nada a ver com isso Conquista mais Essa grande vitória Nesse momento Diante Do Do São Paulo Nesse instante Uma vitória Muito convincente Da equipe Do Paulistano Vencendo de ponta a ponta Como se fala No No automobilismo E com uma autoridade Sensacional Deles Os pivôs Que estão presentes Na equipe do Paulistano Pivôs e Alas Pivôs Que jogaram demais O Anderson O Vitão E também O Nosso querido O nosso querido Juan Vitão Juan E Anderson Trouxeram essa grande vitória Do Paulistano Foram responsáveis Pela pegada de rebotes Do início ao fim Líder de rebotes Juan Doze rebotes Sextinha O Vitão Com vinte pontos E o Ferreira Ou melhor E o Fischer Sendo líder de assistência Com cinco Passes Para a sexta O Fischer É o único líder De De estatísticas Da equipe Do São Paulo É Só trazendo também O O desempenho Das equipes Olha Foram três Arremessos De três Da equipe Do Paulistano Mostrando que o Paulistano Não tem Essa Essa virtude De balar de três pontos Então vacilo Nesse caso Do Bruno Mortari E da defesa Do São Paulo Porque poderia ter Resguardado o garrafão E ter forçado A equipe Do Paulistano A meter bola de três Não foi o que aconteceu A equipe do Paulistano Acertou apenas três bolas De dezessete tentadas São Paulo Acertou apenas sete De vinte e seis Mas em compensação O Clube Atlético Paulistano Conseguiu acertar Vinte e cinco Bolas do mid-range Em quarenta e nove Tentadas Bolas de média Distância De curta distância Para o Paulistano Foram especialidade Nesse momento Contra doze De trinta e três Tentadas Do São Paulo Dezoito Assistências Para a equipe Do Paulistano Contra dez Do São Paulo Incríveis Cinquenta e nove Cinquenta e nove Rebotes Da equipe Do Paulistano Contra vinte e quatro Rebotes Do São Paulo É surreal Real realmente Essa marca O Marcos Fagundes Cinquenta e nove Rebotes Da equipe Do Paulistano Esse número Foi crucial Para essa grande Vitória Da equipe Do Paulistano Especial dele Que está falando Nesse momento Na televisão O Vitão Que teve Vinte pontos Sete rebotes E uma assistência Jogou demais Realmente Quem acha Que rebote Não ganha jogo Ganha sim Está aí a prova Que o Paulistano Conseguiu pegar Mais rebotes Fez uma grande Partida Contra a equipe Do São Paulo Principalmente Na luta Pela bola No garrafão E o resultado Está aí Paulistano Vencendo por 71 a 52 Muito por causa Da eficiência Dos seus pivôs Em especial Do Vitão Que jogou demais Nessa manhã O Pagones É muita coisa Rapaz É muito rebote Rapaz 59 rebotes 22 Sem ofensivos Cara Isso não existe São Paulo Foi dominado Uma manhã Totalmente apática Uma temporada Até aqui Apática Três jogos Já dá para ligar Sim o sinal De alerta Ainda mais O investimento Porque o time Do São Paulo Não é ruim No papel Era para estar No topo Ali já Com a rapaziada Já desfilando Quem sabe Até umas duas vitórias Tanto contra o Bauru Contra Também o Paulistano Contra o Franca Também fez São Paulo No campeonato paulista Ganhou do Franca Então agora No começo de temporada Nada agradável Mas quem vence É o atual campeão Paulista Paulistano Que veio de ressaca Acabou tomando Uma surra No primeiro jogo Acabou apanhando Para a equipe Do Franca Foi 89 a 50 O próprio Demetrius Assumiu Que a rapaz A renda Estava meio baqueada Fez um melhor jogo Contra o Bauru Perdeu de quatro pontos E agora sim Conseguiu se recuperar Totalmente Conseguiu uma ótima vitória Para o São Paulo Para mostrar Que a equipe Não ficou Apenas Lá no campeonato paulista Que a equipe Vai disputar Sim Essa temporada Quem sabe Buscar algo Maior Nessa temporada Vitória do Paulistano Antes de finalizar Quero dar um destaque final E antes de já te perguntar O MVP da partida Para a gente não perder Aquela rotina MVP da partida Se quiser citar também O pior O Pereba Pode ficar à vontade Valeu mais uma transmissão Até a próxima Até a próxima Até a próxima Pagundes Melhor enquadra Sem dúvidas Vitão Jogou muito bem O camisa 10 Da equipe do Paulistano Como pior enquadra Eu poderia destacar Que o Ansalone Jogou mal Para a equipe Do São Paulo Nesse momento Enfim Destaque final Fica para você Aproveitar esse feriadão Aqui Na companhia Da sintonia esportiva Daqui a pouquinho Duas da tarde Tem o Esporte Carioca Com o Daniel Pinho E toda a equipe Da Rádio CBR Da sintonia esportiva Daniel Pinho Matheus Guaxi O Também o O Jadir Alves E o Fábio Vaz Estarão presentes No Esporte Carioca Daqui a pouquinho Duas horas da tarde Nesta quinta-feira E Especial né Quinta-feira Especial aí Porque sexta-feira Tem O treino No horário Que seria o O Esporte Carioca Vai ter o treino Classificatório Para a Sprint Race Do Grande Prêmio São Paulo O Grande Prêmio Do Brasil De Fórmula 1 Estarei na narração Os comentários Do Jadir Alves E também Do Saulo Bastos Para esse grande evento Que vai acontecer amanhã Em Interlagos A Sprint Race Não vai ser transmitida Pela sintonia esportiva Porque teremos a final Da Libertadores Né No sábado E aí no domingo Teremos a corrida Com transmissão Da sintonia esportiva O Grande Prêmio Do Brasil De Fórmula 1 Aqui na sintonia campeã O desfile Digo A cirrada A cirrada disputa Até parece A cirrada disputa Da Fórmula 1 Enfim Só dá Max Verstappen Também Enfim Já está definida Já está definida A classificação Fórmula 1 O Max Verstappen Já é campeão A Red Bull Já é campeã Dos construtores Mas Vale acompanhar também Porque é um evento No Brasil O evento no Brasil É sempre legal É sempre interessante O público brasileiro Gosta muito De acompanhar A Fórmula 1 E vale a pena Acompanhar aqui Na Aqui na sintonia esportiva O treino Para sprint race Na sexta E no domingo A corrida Para você curtir Para você curtir Aqui na sintonia Câmpia Bom O destaque final Também fica Para o Fica para o Boletim do Pan Estarei de volta Às 11 da noite Junto com o Gabriel De Souza Trazendo o Boletim do Pan E também Fica aí toda A minha solidariedade Também As pessoas Que perderam Entes queridos E que estão fazendo Seus votos Lá Nesse dia De finados Para os meus pais Também que perderam Os pais deles Há um certo tempo O meu avô Benedito O meu avô Gratuliano Também Acabaram Deixando esse plano Já faz um certo tempo Mas fica sempre Homenagem E também Um grande abraço Para o Max Pimenta Também Que não está participando Das transmissões Da sintonia esportiva Hoje Está de resguardo Porque recentemente A mãe dele Tinha morrido Nesse Nesse ano De 2023 E É um dia De finados Totalmente diferente Para ele É um dia De reflexão E também De tristeza Então fica aí Fica aí também O meu voto De solidariedade Ao Max Pimenta Também que Está de resguardo Nesse momento Justamente Para prestar Todas as homenagens A dona Regina Mãe dele Eu tive o prazer De conhecê-la Quando eu fui Ao Rio de Janeiro Eu tive até Um episódio Interessante Também com ela De ter armado A rede Que ela tinha Comprado Certo tempo Mas não sabia Armar a rede Eu acabei armando Para ela Enfim Lá no apartamento Do Max No Rio de Janeiro Enfim Fica aí Fica aí A nossa Tristeza Fica aí A nossa tristeza Também nesse momento Apesar da alegria Dos três anos Da Rádio Sintonia Esportiva No dia 1 Nesse dia 2 Fica aí também A tristeza E a nossa solidariedade Ao Max Pimenta Que está nesse momento De luto Também A sua mãe Regina Que acabou Nos deixando Nesse ano de 2023 Max Pimenta Obrigado a todos E até Daqui a pouco Em 11 da noite No Boletim do Pan É isso Um abraço Para o Max Um abraço Para todas as pessoas Que para hoje É um dia mais difícil Confesso Que para mim Particularmente É mais tranquilo Já perdi pessoas Queridas também Mas eu sei Que hoje Para outras pessoas É um pouquinho Mais complicado E para o Max Ainda mais Perder a sua mãe Recentemente Continuem conosco Hoje não teremos mais Nada ao vivo De esporte Você vai ter o Esporte Carioca O programa é com o Daniel Pinho Com o Jardim Pinho E com o Thiago Veloso Como o Teu citou Agora jogo Bola rolando Laranja subindo Não teremos hoje Hoje é um dia mais tranquilo Aí além das duas horas da tarde Com o Esporte Carioca Só às 23 horas Como o Teu citou Ele volta com o Boletim do Pan Aí nesse meio tempo Às 5 horas da tarde Tem um jogo de ida Entre Fluminense Internacional E às 20 horas 8 horas da noite Tem um jogo da volta Nesse mesmo embate Que levou o Fluminense À final da Libertadores Eu estou de volta No sábado Para o UFC São Paulo Depois de um longo tempo Desde antes da pandemia O UFC não aparecia Em São Paulo Então agora está de volta Para o Fight Night Que teremos os irmãos Que teremos os irmãos Bonfim Caio Borralho Rodolfo Vieira Teremos o Zé Colmeia Presente também Então um card muito bacana Um card muito especial Para São Paulo Que traz de volta ao UFC E o card será liderado Pelo Jailton Almeida O nosso malhadinho Contra simplesmente Derek The Black Beast Lewis Então você acompanha conosco A partir das 10 horas da noite No sábado O UFC de volta no Brasil O UFC de volta em São Paulo A todos o meu muito obrigado Hoje Vitória do Paulistano Dominou o São Paulo Do começo ao fim Seja na defesa Seja no ataque Principalmente no garrafão Onde mandou Desmandou E conseguiu quase 60 rebotes Em um jogo É um absurdo O Paulistano consegue A sua primeira derrota E o São Paulo Continua em busca Da sua primeira 71 Paulistano 52 São Paulo Rádio Sintonia Esportiva A Sintonia Campeã É sábado Rádio Sintonia Esportiva A Sintonia Campeã Está sabendo da novidade? Agora a Rádio Sintonia Esportiva Também está presente Nas principais plataformas de áudio Você pode acompanhar Os programas diários Da Rádio Sintonia Esportiva